na área da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a condição docente de professores da educação básica, por ocasião da realização do Seminário Internacional de Pesquisa em Educação, PRODOC. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Eu queria dar boas-vindas agora a todos, a todas, e nós vamos passar, então, a composição da nossa mesa, dizer que, para a nossa comissão de educação, é muito importante essa cooperação com as instituições de pesquisa, principalmente quando nós vamos tratar de temática tão importante que é a condição docente. Então, todos aqui, muitos bem-vindos e bem-vindas. Por ser uma audiência da comissão, eu acho que é bastante importante, porque nós temos um alcance muito grande, então, para além das pessoas que estão aqui nesse plenário, essa audiência é transmitida para todo o Estado de Minas Gerais, então, também é uma grande oportunidade para que trabalhadores da educação, em todos os lugares do nosso Estado, tenham acesso a tudo que nós vamos debater nesse dia. E, para compor a nossa mesa, eu quero convidar aqui a professora doutora Andréia Moreno, que é diretora da Faculdade de Educação da UFMG. Convidar o professor de Sociologia da Educação, doutor João Valdir Alves de Souza, convidar o professor doutor Emílio Tente Fanfani, da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Aplausos 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 Obrigado. Eu quero convidar aqui para a mesa também a Maria, presidente da APUB. É do nosso sindicato. Bem-vinda, Maria. Gente, eu quero registrar algumas presenças, mas ao longo da nossa manhã, nós vamos registrando. Então, eu quero registrar a presença do professor e amigo doutor Miguel Arroio. Registrar a presença da nossa professora e amiga, amiga dessa comissão, professora Samira Zaidan. Registrar a presença da nossa mãe professora, doutora, colega de trabalho, muitos anos, professora Sara. E, aos poucos, nós vamos fazer um registro. Tem muitas pessoas aqui com grande contribuição. Eu quero também fazer um agradecimento ao professor doutor Júlio Emílio, que ele trabalhou muito nessa interlocução com a Comissão de Educação, para que esse seminário pudesse acontecer aqui na Assembleia. Então, muito obrigada, professor. Então, eu quero, nesse momento, passar a palavra para a doutora Andréia Moreno, que é diretora da Faculdade de Educação da UFMG. Obrigada. Está funcionando? Está. Então, obrigada, Macaé. Eu quero iniciar, claro, dando bom dia a todos e a todas, mas quebrando os protocolos. Creio que hoje é um dia muito importante para todos nós. Acho que felizes não é bem a palavra, mas aliviados. Tivemos ontem o encarceramento dos mandantes do assassinato, da vereadora Marielle. Acho que isso é um motivo, claro, de alívio, mas também de preocupação, porque mostra um cenário muito desastroso, que está infiltrado na política brasileira, nas forças de segurança. E eu não poderia deixar de iniciar essa sessão tão importante falando isso e dizendo do nosso alívio. Então, Marielle, presente. Bom, primeiro eu quero... Pode aplaudir. Eu queria primeiro dizer da honra de estar aqui, ao lado de Macaé, na programação que eu recebi. A professora Beatriz Serqueira também estaria aqui. Ela está chegando, a professora Beatriz Serqueira. E eu queria dizer que é uma honra estar ao lado dessas duas mulheres. Nós sabemos o quanto é difícil e o quanto exige luta e determinação ser mulher na política brasileira. Duas educadoras, duas professoras, trabalhadoras da educação, que vêm lutando no mundo da política por tantos temas, pelos trabalhadores da educação, pela dignidade da educação, Então, dizer que é uma honra a faculdade de educação estar aqui, ao lado de Macaé e Beatriz. No caso do Macaé, é uma honra dupla, nossa aluna de doutorado. Então, com muita honra e muito feliz que a gente está aqui. Eu acho que conversava isso com o Júlio, quando o Júlio pediu para que a faculdade de educação estivesse aqui, e a diretoria da faculdade de educação estivesse aqui, que é muito desafiador a gente organizar um evento acadêmico junto de um evento político. E mesmo que desafiador, porque, é claro, o mundo acadêmico tem seus rituais e seus modus operandi muito específicos, assim como o mundo da legislatura também tem um modus operandi muito específico. Eu costumo dizer, são mundos com tempos, exigências de tempo muito diferentes, enquanto o mundo acadêmico precisa de um tempo para elaborar, relaborar, pesquisar, refletir, escrever, divulgar, repensar. O mundo da política exige ações rápidas, concretas, assertivas. Então, é sempre um desafio quando esses dois mundos se encontram, mas, ao mesmo tempo, muito potencializador. É muito potente esses dois encontros, e não só potentes, como necessários. Eu creio que a gente faz pesquisa no mundo acadêmico, no caso da faculdade de educação, sobre os variados temas de educação, e a gente não pode estar imerso somente no mundo acadêmico em si, em divulgar as nossas pesquisas e os nossos dados e as problemáticas que nós levantamos somente para o mundo acadêmico e somente para os eventos acadêmicos. É fundamental que a gente tenha um pé no mundo real, entre aspas, um pé na realidade, um pé na vida concreta de trabalhadores e trabalhadoras da educação, de instituições escolares, instituições universitárias, entre tantas outras coisas. E eu acho que, sem isso, nossas pesquisas não têm o menor sentido, muitas vezes. ao mesmo tempo que o mundo da política, quando não observa, quando não presta atenção, quando não leva em consideração tudo aquilo que os grupos de pesquisa, a universidade, a ciência, de uma maneira geral, está produzindo, muitas vezes é uma política inconsequente, muitas vezes é uma política que caminha de encontro, e não há o encontro, de encontro, aquilo tudo que está sendo produzido e que os dados nos revelam. É uma política miúpe. Por outro lado, quando a política... Nós sabemos bem o que é anti-ciência, o que é anti-academia, o que é anti-universidade, nos levou nesses últimos anos no Brasil. Então, me parece muito importante que a política leve em consideração uma série de dados e pesquisas e produção do saber que a universidade está fazendo. Lá na Faculdade de Educação, seria impossível listar aqui todos os grupos, mas, rapidamente, aqui, na medida em que eu fui lembrando, eu até anotei, além do PRODOC, que é o grupo que coordenou a pesquisa que vai ser debatida aqui, nós temos o Gestrado, o NUPED, o GEP, o TEI, o Observatório da Juventude, o Núcleo Diversa, entre tantos outros grupos de estudo e pesquisa, que têm levantado temas e que têm pesquisado uma diversidade enorme de questões para o campo da educação, que passa pelas condições de trabalho, que passa pelo aprendizado, que passa pela inclusão, que passa pela história da educação, que passa por dados concretos de ensino médio, ensino fundamental, entre tantas outras coisas. E, muitas vezes, as ações inconsequentes do mundo da política e das proposições de políticas públicas não levam em consideração todo esse conjunto, toda essa gama de pesquisas e de produção do conhecimento que as universidades, e que, no caso, a Faculdade de Educação, têm promovido. Então, por isso tudo, eu vou ser breve, mas, por isso tudo, eu queria dizer que esse momento aqui é muito importante, quando universidade e política se encontram. É promissor, é potencial, e a Faculdade de Educação precisa estar nesses espaços e se coloca à disposição, uma caída da Comissão de Educação e de tantos outros espaços que você está à frente, para colaborar, para ajudar a pensar e para pensar em políticas consequentes. Queria agradecer ao professor Emílio, da Universidade de Buenos Aires, que aceitou estar conosco. É um prazer, professor, tê-lo aqui, uma honra, muito obrigada. E eu acho que, dizendo isso, eu me despeço, agradecendo, agradecendo a oportunidade da Faculdade de Educação de estar aqui, dar parabéns a todos os organizadores, ao PRODOC, a cada membro do PRODOC, não vou falar todos aqui, mas é muito importante o que vocês têm feito, as pesquisas que vocês têm produzido, para que a gente possa informar as políticas públicas, toda essa produção, esse saber, esses dados, que podem, de fato, ser levados em consideração para pensar em políticas consequentes. Muito obrigada. Obrigada. professora Andréia Moreno. Quero registrar aqui a presença da professora Lucila Licínio, também, amiga dessa comissão, nossa professora da Faculdade de Educação. Vou passar a presidência para a nossa... Vou passar... para a presidenta da nossa comissão, Beatriz Serqueira, que já foi lembrada aqui, Bia, e eu falei que você já estava chegando, então, passa a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Gente, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma rápida saudação e eu vou devolver a presidência dos trabalhos à deputada Macaé Evaristo. Bom, primeiro, na minha saudação, eu quero começar falando de algo que não é assunto desse nosso encontro, desse nosso seminário. Porque eu pensava, Macaé, ontem, vendo desde cedo todas as notícias, que os nossos medos não são infundados. Muitas vezes, aqui no parlamento, nós somos encaradas como estressadas, como exageradas, como aquelas que não é tudo isso. E, quando você vê o chefe da polícia civil de um Estado sendo o grande articulador do assassinato de uma mulher negra, vereadora, você demonstra que, de fato, os nossos medos não são infundados. porque aqui no parlamento nós enfrentamos cotidianamente poder político e poder econômico, grandes poderes políticos e poderes econômicos. E esses poderes que ocupam a política decidem que nós precisamos ser eliminadas da política. Então, é impossível não começar a semana nos referenciando ao que foram todas as... tudo o que foi trazido à sociedade no último domingo, de você ter um membro do Tribunal de Contas do Estado, de você ter um deputado federal, de você ter um chefe da polícia civil de um Estado como articuladores, mandantes de um assassinato de uma vereadora que estava ocupando a política e a ocupando do lugar da sua representatividade. Isso não pode ser encarado como algo resolvido. Ao contrário, se nós não entendermos os riscos que as mulheres correm ao ocuparem a política e fazerem esses enfrentamentos, nós não teremos uma democracia consolidada. Então, eu queria começar fazendo essa referência. E também quero fazer uma segunda referência que também não tem a ver, mas também tem a ver, porque é educação. Mas eu quero também fazer uma referência em como eu estou impactada com a forma com que o crime de estupro, quando é praticado por jogadores de futebol, tem sido minimizado. Eu vi ontem falarem em episódios, eu vi ontem depoimentos de como o jogador é bom, como o jogador é uma pessoa espetacular, como é a vida, como foram as primeiras 24 horas do jogador depois de preso. Ninguém procurou saber como está a vida da mulher 10 anos depois de ter sido vítima de um estupro coletivo. Então, isso é muito, muito assustador, porque a gente vive uma cultura do estupro que precisa ser encarada. Eu vejo crianças que têm nestes homens uma referência de ídolos no futebol. Então, a gente precisa não só conversar sobre isso, mas a educação tem um papel fundamental. Então, não tem a ver, mas tem a ver com tudo que a gente está vivendo. E como que, no caso de um estupro, tem preço para ficar livre? tem uma multa que, se você pagar, embora você tenha cometido um estupro contra uma mulher, você pode ficar livre, que acho que é o que aconteceu hoje, pela manhã, pelas notícias que eu tive. Bem, eu fiz essas referências porque a gente precisa se esforçar em não normalizar. E acho que a educação tem muito a ver com tudo isso. A gente tem um lugar importante no enfrentamento a tudo isso. Dito isso, eu quero parabenizar a deputada Macaé Evaristo pela iniciativa de ter articulado a ideia desse Seminário Internacional de Pesquisa em Educação ser realizado aqui na Assembleia. E aí eu vou falar desse mundo que a gente tem para ocupar enquanto educação. É a segunda legislatura consecutiva em que um campo progressista é a maioria na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E esse espaço é uma ferramenta, gente, é uma ferramenta para a gente se apropriar cada vez mais dela, ocupar a política com os nossos pensamentos de educação, porque eles fazem isso cotidianamente, eles mentem, apresentam projetos completamente... Eles são tão absurdos que a gente nem tem adjetivos para nominá-los. E nós que fazemos a educação, e nós que defendemos a educação, e nós que entendemos o lugar da educação nesse mundo, precisamos ocupar esse espaço. Então, em que pese as minhas duas primeiras observações, que são de um mundo que a gente precisa enfrentar, a minha última observação é da beleza desse momento que nós estamos vivendo, de termos aqui pessoas tão importantes, tão necessárias, ao vivo, na TV Assembleia, que deve estar acontecendo isso nesse exato momento, e que vai ser reprisado muitas vezes, dizendo do que é importante. Porque, se nós não fizermos isso, cada vez mais a educação é tratada, principalmente pelo governo do Estado, como esse lugar raso das empresas, das OS, do controle, eu faço a síntese atual, do controle e propaganda, que é o que a gente vive hoje na rede estadual, na completa invisibilidade dos profissionais, docentes do Estado, e, então, ocupar esse espaço é muito necessário. Então, eu acho que isso é a beleza de começarmos a semana ocupando e trazendo tudo o que a gente tem produzido, tudo o que a gente tem pensado. Para finalizar, eu quero cumprimentar todas as pessoas que compõem essa mesa. A gente está chique, com o professor da Universidade de Buenos Aires, o Emílio. Então, seja bem-vindo. A nossa querida presidenta do sindicato, dos professores da Universidade Federal de Belo Horizonte, Montes Claros, Ouro Branco, é muita coisa que você representa. Então, seja muito bem-vinda. Ao cumprimentá-la, eu quero fazer uma referência especial aos técnicos administrativos, que continuam em greve, não estão? a gente precisa entender que as greves são muito importantes, muito legítimas, também quando em governos progressistas. Eu vejo essa pequena dificuldade de compreender que a gente conquistou um governo, porque a gente conquistou esse governo federal que está aí. De repente, quando a gente conquista um governo federal, a gente não pode fazer luta, porque a luta parece que era uma forma de desestabilizar aquilo que a gente conquistou. Não é verdade. as lutas da classe trabalhadora, elas fortalecem a democracia. E o trabalhador, ele tem melhores condições em fazer a luta em governos progressistas, porque em governos como aquele que acabou outro dia, são governos autoritários, são governos que em estados a milícia ocupa o Estado, acabei de fazer um debate sobre isso aqui agora, a relação de coerção, de assédio, não é? Que a gente vive. Então, são dos momentos democráticos populares que a gente tem melhores condições mesmo e temos que usufruir dessa nossa ferramenta. Então, quero deixar um abraço a todos os técnicos administrativos que estão em greve, através do SINDIFIS, que faz essa importante luta, para mim, é uma referência de luta. Quero cumprimentar a nossa querida diretora da Faculdade de Educação, Andréia, e também o professor de Sociologia, João Valdir, que estão todos aqui compondo a mesa, além da nossa articuladora desse importante momento, que é a deputada Macaé Evaristo. E, assim, eu me despeço de vocês nessa saudação. São dois dias, não é, Macaé? Então, fez um momento... Foi muito boa a construção. Um dia inteiro aqui como comissão, outro dia como lá na Escola do Legislativo. E vamos fazer isso mais vezes? Toda vez que a gente tem uma pesquisa, uma produção importante... Estou vendo ali o professor Miguel Arroio, que, para a gente, do SINDIFIS, é uma superreferência. Então, quero deixar um beijo, para você. Estava com muita saudade. Esse lugar do parlamento deixa a gente fazendo lutas e a gente não vê pessoas e não acompanha as pessoas que são importantes para a gente. Então, deixar meu abraço e deixar o convite. Vamos fazer isso mais vezes. Toda vez que tiver algo importante, vamos trazer para cá, vamos ocupar esse espaço, que, ao ocupá-lo, a gente está conversando com milhares de pessoas, a gente está chegando na casa, na vida de milhares de pessoas. Isso é muito importante. Então, um forte abraço para todos nós. desejo que nós tenhamos um excelente seminário internacional, que, no nosso caso, a gente teve que colocar o nome de audiência, porque institucionalmente, mas, na verdade, isso é um seminário internacional. E devolvo a presidência dos trabalhos da deputada Makaia Evaristo. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Eu vou passar a palavra, então, para o professor João Valdir, professor de Sociologia da Faculdade de Educação da UFMG. Senhora deputada Makaia Evaristo, ao cumprimentá-la, eu cumprimento a todos os colegas da mesa. Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa chamado PRODOC. É um grupo de pesquisas sobre profissão docente. De que é que nós nos ocupamos? Nós nos ocupamos da formação de professores e professoras para a educação básica. e, ao nos ocupar da formação de professores e professoras, nós estudamos o que é ser professor, o que é ser professora na educação básica. E, ao lembrar aqui uma colega nossa a quem reverenciou a memória, nossa querida Inês Teixeira, ela nos ajudou a propor e a entender e a discutir, a entender e procurar compreender cada vez mais a seguinte questão. Mais importante do que nos ocupar da formação de professores, o que já não é pouca coisa, nós precisamos nos ocupar da condição docente. Se não entendermos a quantas andam as condições de exercício da docência na educação básica, nós não teremos os elementos necessários para bem orientar uma formação adequada de professores. Esse grupo é composto de professores e professoras de diversas universidades. Em Minas Gerais, além da UFMG, a UENG, a Federal de Ouro Preto, a Federal de Viçosa, a Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, alguns institutos federais, no Nordeste, a Federal da Paraíba, a Federal do Ceará, em São Paulo, a Federal de São Paulo, e acho que mais algumas outras que não sei se a memória vai conseguir lembrar. E professoras também da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. É uma rede ampla de pesquisadores e pesquisadoras que há mais de 25 anos se ocupam dessa questão. A questão própria da pesquisa vou deixar com o coordenador dela, professor Júlio Emílio, porque na abertura dos trabalhos da tarde ele vai nos dizer amplamente sobre qual foi a questão que nos mobilizou e quais foram os resultados que aqui nos trazem. Só gostaria de apontar um elemento dentre tantos outros que nós vamos apresentar aqui. Nós já temos discutido isso há muito tempo e o Censo Escolar 2023, apresentado publicamente agora, em 17 de março, de fevereiro, trouxe um dado no mínimo assombroso. Entre todos os estados brasileiros, o de Minas é o que tem o menor percentual de professores efetivos na rede estadual. 19,2%. Isso é motivo para escândalo, isso é motivo para denúncia. Nós não podemos ficar calados diante de dado tão assustador, porque ser efetivo ou ser contratado diz muito e muito sobre quais são as condições objetivas de exercício da docência na rede pública estadual em Minas Gerais. Dito isso, encerro a minha apresentação nesse momento e faço o convite a todos para que nos acompanhem daqui a pouco a conferência de abertura com o professor Emílio Tente Fanfani. Hoje à tarde, ainda nesse auditório, um amplo debate que se encerrará amanhã como o debate propôs para esse evento, mas sabemos que isso é apenas parte de um processo muito mais amplo, ainda que importante, a apresentação pública de um resultado de uma pesquisa coletiva que nós esperamos suscite o debate e traga para nós questões importantes de orientação para que políticas efetivas deem conta de nos fazer avançar. Afinal de contas, de muito precisamos. Obrigado a todos, sejam bem-vindos a este evento. Obrigada, professor João Valdir. Vou passar a palavra para Maria Rosário Barbato, que é presidente do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. Bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, representando o sindicato que representa os professores e as professoras da UFMG. E é com muita satisfação que estamos hoje presentes neste importantíssimo espaço, assim como o nosso sindicato teve muita alegria em apoiar este evento. Então, fico muito agradecida também por este convite importante, a gente estar aqui neste espaço e compartilhar estas experiências. em especial, eu gostaria de saudar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na figura da sua presidenta, deputada Beatriz Serqueira, e da vice-presidenta da Comissão, deputada Macaé Evaristo, essas valorosas parlamentares que mantêm viva a resistência política contra a misoginia, contra o machismo e todas as formas de discriminação e desigualdades. Lembrando que estamos no mês de luta das mulheres, as deputadas Bia e Macaé, são exemplos de mulheres de luta, ainda mais num tema tão valoroso como aquele da educação. E me sinto aqui de endossar totalmente as palavras da deputada Beatriz, repudiando qualquer tipo de violência, de violência política, e de violência contra as mulheres. Saúdo também a cada representante de movimentos sociais e professoras e professores aqui presentes, em especial os integrantes do grupo de pesquisa sobre a profissão docente, o PRODOC da UFMG. Estamos aqui para discutir um tema muito caro para nós, que é a condição de ensino e a situação enfrentada pelas professoras e professores da educação básica. Ainda mais quando pesquisas recentes revelam que a causa da falta de investimento e de valorização na educação básica brasileira, os profissionais do magistério estão desistindo de lecionar, tornando cada vez mais escasso o número de professores em sala de aula. e, segundo o Censo da Educação Superior de 2022, nós temos encontrado esses dados, na universidade, pelo menos 58% dos estudantes abandonam o curso de licenciatura antes do diploma, ou seja, um total percentual de 26,4% das vagas em universidades públicas e 32,45% em universidades privadas não estão sendo ocupadas, segundo o INEP. E essa é a maior taxa de desistência em 10 anos, além dos recém-formados que abandonam as salas de aula com apenas cinco anos de magistério. E o problema da categoria não está vinculado apenas aos salários baixos, mas à extensa carga horária, à exploração com aumento exazerbato de funções. Atualmente, é cobrado que um professor elabore atividades pedagógicas, mas também crie conteúdo para plataformas digitais das instituições em que ele leciona, além de todo o trabalho fora do expediente, onde as professoras e professoras precisam elaborar aulas, corrigir trabalhos e provas, organizar os diários de classe, participar de reuniões de pais e eventos da escola e ainda lidar com muitas questões com os pais. Nós, como sindicato, temos ido no Coltec, no CP, para discutir e conversar com os professores da educação básica e o sofrimento é muito grande. Precisa dar uma atenção também à saúde mental dos professores da educação básica que se encontram em situações às vezes muito desagradáveis e muito difíceis por lidar não apenas com a organização, que é aquela que nós já temos citado, mas também com o ambiente externo e com as pressões que vêm também dos pais, às vezes legítimas, outras vezes menos. E esse cenário acaba gerando uma rotina fatigante, contribuindo diretamente para problemas de saúde física e mental, onde os professores se sentem estafados e desvalorizados diante do recorrente descasso e a falta de investimento do Estado brasileiro. São precisas políticas públicas efetivas para reverter o sucateamento da educação básica e para melhorar a progressão de carreira, os benefícios e investimentos dos profissionais da área. Com o desinteresse cada vez maior dos jovens para ingressar na profissão, é um desafio mudar a situação e fazer com que a valorização e o incentivo de uma educação básica de qualidade e gratuita, assim como condições dignas de trabalho, sejam prioridade para o governo brasileiro. E nós, professores e professoras de universidades federais, nós solidarizamos solidarizamos com a luta de vocês, colegas docentes, luta por salários justos e por condições dignas de trabalho. E, na verdade, atualmente, nós também estamos em luta pela valorização de nossa categoria, assim como todo o setor público. Solidariedade, então, à greve dos indifes, à greve da Fasubra, do Sinazef e dizer que a UFMG também está se preparando. Nós tivemos uma assembleia semana passada, assembleia que avaliou a necessidade de começar a construção de uma eventual greve caso a negociação fique frustrada. Nacionalmente, já foi dado indicativo de greve para o dia 15 de abril, com uma série de mobilizações anteriores que no Apub nós iremos avaliar porque a notícia é deste final de semana, mas a última assembleia entendeu que na UFMG é preciso começar a mobilizar as pessoas para construir esta greve. Então, aos professores e às professoras que aqui estão, que estão nós acompanhando, pedimos para ficar atentos porque, proximamente, nós iremos chamar uma assembleia para discutir tudo isso. E a luta de nós enquanto classe trabalhadora, em especial como funcionalismo público em todos os âmbitos, reforça que a luta coletiva permaneça decisiva enquanto agente público junto ao poder público, para poder influenciar e incidir nas decisões a serem tomadas. e assim como em todos os momentos da história, a classe trabalhadora só conquistou os seus direitos através de muita luta. E agora não é diferente. Muito obrigada a todas e a todos por terem me cedido esse espaço. Agradeço a todas e a todos na pessoa do professor Júlio que fez o convite. Desejo um ótimo seminário e vou ficar aqui na plateia só mais um pouquinho porque o dever de professor me chama pois tenho uma banca de mestrado. Muito obrigada. Obrigada, professora. E nós vamos passar agora a palavra para o professor Entende, eu estou numa peleia essas vidas, eu ponho óculos e tiro óculos. Para o professor Emílio Tente Fanfani da Universidade de Buenos Aires que vai fazer para nós uma conferência sobre a condição docente de professores da educação básica na América Latina. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, todas. Deputada Beatriz, vice-presidenta e vice-presidenta Macaê da Assembleia do Estado de Minas Gerais, prezada decana, decana, diretora da Faculdade de Educação, prezado colega João, prezada Maria Rosario, representante do Sindicato das Universidades Federales de Belo Horizonte. É um privilégio para mim, esta é uma ocasião de aprendizagem, prezados colegas presentes e que nos sigam por televisão. é um privilégio para mim estar aqui. Me pergunto qual é, que mérito tenho para estar neste lugar, mas eu sei que para mim vai ser uma ocasião de aprendizagem. Quando me invitaram da Assembleia, me recordei, lembrei, uma tipologia que propus um grande intelectual italiano que moriu hace pouco, Humberto Eco. Humberto Eco identificava cinco figuras típicas de interação entre os intelectuales em termos generales, o que possuem o conhecimento e os políticos que todos têm a responsabilidade de tomar e conduzir as sociedades. Ele dizia que uma figura típica era o tecnócrata, Ulisses. Ulisses construiu o cabalho de Troia, que é o... contribuiu a conquistar, através da tecnologia, contribuiu a conquistar Troia. É uma figura típica, o tecnócrata. A segunda figura típica era Aristóteles. E qual era a função de Aristóteles? Aristóteles formou ao governante, a Alejandro Magno. Aristóteles educou ao soberano, digamos assim, a quem ia exercer o poder. É uma maneira também de influenciar a política que temos os intelectuales. Uma terceira forma era a de Platão. Platão, lisa e lãamente, pretendia reemplazar a os políticos. Era o governo dos filósofos. É o que sabe, governa. É uma figura que eu comparto, mas, mas, a muitos intelectuales, a muitos colegas motivou passar do campo intelectual ao campo da política. Vocês têm um caso aqui muito significativo para os sociólogos. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo que chega a ser presidente da República. A muitos intelectuales chega um momento em que lhes interessa a política. Convertirse no que toma a decisão, nem formar, nem aconsejar, nem... Sino governar diretamente. É a tentação de Platão. E alguém sugiriu a Humberto Eco uma quarta figura, a de Sócrates. Sócrates é o intelectual crítico, que nem quer formar aos governantes, nem quer aconsejar aos governantes, nem quer ser tecnócatra. É a figura intelectual que toma distância e critica. Se pode dar o lujo de criticar. Criticar as instituições, criticar a sociedade, o funcionamento da sociedade. Cada um elige a figura que mais lhe interessa nesta tipologia. Me parece muito interessante. Para mim foi bastante útil isto. Em segundo lugar, também para mim é importante a contribuição que temos que fazer os intelectuales ao conhecimento racional do mundo que nos rodea. No caso concreto, o conhecimento das distintas dimensões do sistema escolar. Os docentes são um factor determinante do funcionamento da educação escolar. Conocer os docentes como são. Eu recuerdo que quando comecei um programa de investigação sobre os docentes da América Latina quando fui funcionário da Unesco na Argentina, me puse a buscar na internet o que se sabía sobre os docentes. A maioria dos estudios, dos discursos sobre os docentes, tinha um carácter normativo. As bibliotecas estão cheias de discursos acerca de como deveriam ser os docentes, como deveriam ser formados, como deveriam ensinar. Mas sabíamos muito pouco sobre como ensinam os docentes, como são. Na Argentina, nem o Estado sabia quantos docentes havia. O Estado, o Ministério da Educação, sabia quantos cargos docentes havia, mas não sabia quantas pessoas desempeñavam este papel. Esta é a dificuldade para nós, porque precisávamos conhecer o universo para poder diseñar uma muestra de docentes. Ou seja, que a maioria dos discursos acerca dos docentes são discursos de tipo prescriptivo normativo. Não é o caso das investigações que analizou este programa ambicioso. quase 160 tesis de maestria, de doutorado, que têm a intenção de produzir conhecimento acerca do trabalho docentes, das condições de trabalho objetivas, subjetivas, não o dever ser docentes, mas as condições reales dos docentes. Isto me parece muito importante. Não abundam este tipo de discursos. E me parece importante que este diálogo entre os que producen os conhecimentos, entre comillas, pongamos científicos acerca dos docentes, e os que têm a responsabilidade de legislar, de definir as normas que regulam o sistema escolar. Este diálogo me parece muito importante e não é habitual. Na Argentina não é muito comum que os intelectuais interagam, comentem os resultados de suas investigações e escuchen os interesses, as apreciações, as problemas, as urgencias que têm os que têm a responsabilidade de formular leis no campo da educação. Sobre a condição docente se podem dizer muitas coisas. Eu, a mim sempre me preocupou, como sociólogo, aplicar o ponto de vista relacional. Este ofício particular, é um ofício dentro de outros ofícios possíveis da sociedade. da minha pergunta que tem de particular este ofício, este trabalho em relação com outros ofícios e outros trabalhos. Como não há uma só definição possível, eu faço uma lista de coisas que caracterizam a este ofício e que o distingue de outros. Em realidade, o que o distingue de outros ofícios, da medicina, da engenharia, da arquitetura, é um conjunto de características. Eu vou te dar algumas dessas características. Cada uma mereceria um análise muito permenorizado. A primeira, por exemplo, é uma profissão muito numerosa. Na Argentina, no sei, em Brasil, na Argentina, há 10 professores, 10 docentes por um médico. Ou seja, que os docentes são 10 vezes mais numerosos que os doutores da medicina. A quantidade já é um problema. Nós temos mais de um milhão. Isto é todo um desafio, por exemplo, desde o ponto de vista da formação. Formação inicial, formação continua, da gestão de um corpo tão numeroso. 8% dos ocupados formais da economia argentina são docentes. Os docentes representam 8%. É um grande mercado de trabalho. Uno diz que a educação tem que formar para o trabalho, mas o sistema educativo é uma grande oportunidade de trabalho. Solamente contando os professores do sistema escolar formal. Eu tenho a fantasia algum dia de incluir no número, na quantidade, de todos esses que ensinam outras coisas. Que ensinam a bailar tango, a bailar salsa, que ensinam pintura, que ensinam guitarra, que não estão dentro do sistema formal. Mas são pessoas que viven da ensinância. Somos muito mais de um milhão. A quantidade já é um desafio. É uma característica que é típica deste ofício. O carácter feminino, predominantemente feminino na educação básica, é outra característica que também tem que ter em conta para explicar, por exemplo, o prestígio, as remunerações, o sistema de preços e recompensas que têm os docentes. Eu sempre digo que se fosse a maioria de homens, não teriam salários tão baixos, porque há um efeito de dominação masculina. Sabemos que em todo o mundo ciental, o salário das mulheres para a mesma tarea é mais baixo que o salário dos homens. O fato de que seja uma profissão feminina explica muitas coisas. e o fato de que a maioria das mulheres em nossos estudios, das mulheres de Argentina, das docentes, mulheres de Argentina, de Brasil, Perú, Uruguay, México, não são chefas de hogar. Ou seja, não são as principais responsáveis dos ingresos. Os homens, a maioria dos docentes homens são chefes de hogar. O não ser chefe de hogar é uma característica, permite abusar. Ou seja, porque a sociedade ou os políticos sabem que muitos docentes não vivem do salário docente, vivem de outras fontes de ingresos, de fontes de ingresos do marido, do pai. Não todos os docentes vivem da docência. Aqueles que estão em peores condições são os que vivem da docência. Aqueles que vivem, que têm como único ingresso a docência, ou é o seu ingresso principal, esses têm mais probabilidade de estar mal clasificados ou na estrutura social. A maior probabilidade é ser pobre, por exemplo, ter ingresos por debaixo da pobreza. Mas não é o caso de todos os docentes, por o fato do carácter feminino que têm. Outra característica típica da nossa professora é que temos história. É um ofício muito antigo. Os informáticos têm menos história. E a história pesa sobre nossas consciências. os sistemas escolar têm a mesma edade que os estados modernos. É um dos primeiros aparatos de Estado. Sempre digo, depois do Ministerio de Hacienda, que é o que tinha que extraer os recursos para... O Ministerio de Guerra, os militares, são os primeiros aparatos do Estado. Tem que financiar os exércitos, tem que ter um Ministerio de Hacienda, tem que ter um Ministerio de Ejército ou de Guerra. e imediatamente aparece o Ministerio de Educación. É muito antigo. É anterior ao Ministerio da Mulher, do Ministério da Juventude, do Ministério da Previsão Social, do Ministério da Saúde. Isso vem depois. É muito antigo. E essa história está nas coisas da educação, nos edificios, nas tecnologias. Mas também estão nas nossas cabeças, nos nossos gostos, nos nossos predisposições, nos nossos valores. das nossas percepções do mundo. Tener uma história pode ser uma vantagem, mas também pode ser um factor de inercia. Este é um ofício com muita história. E repito, a história está presente. Eu aconselo para compreender os docentes de hoje. Tem que estudar a genesis, o origem desta profissão. Não se explica muito das actitudes, percepções dos docentes de hoje se não se mira esta, se não se reconstruye a lógica do surgimento e desenvolvimento deste ofício que é paralelo ao desenvolvimento e desenvolvimento do Estado educador. A mim me serviu muito um estudo histórico que eu fiz. Eu comecei estudiando os docentes desde um ponto de vista histórico. No momento da fundação, do Estado mexicano moderno, a discussão sobre como tinham que ser os docentes, os debates, se docentes se nascem, se docentes se fazem, por que as mulheres tinham vantajas sobre os homens para tareas de educação. Todas essas coisas estão nos origens. Nós somos resultado de uma série de estratos, nossa consciência tem uma série de estratos. Então é importante a história, muito importante a história também. Outra particularidade é que é um serviço personal, é intensivo de relações humanas. Eu digo, um pediatra, um pediatra vê a os meninos, ou seja, 15, 20 minutos cada consulta, um docente está quatro horas com 20, 30 meninos, adolescentes, é uma relação intensiva corpo a corpo, que requere não somente de conhecimento técnico, o docentes colocam não somente sua razão, a dimensão racional, o conhecimento, a didática, a técnica, põe a sua paciência, a seu coração, seus afectos, suas emociones, é muito exigente. Mantener uma relação afetiva, intensa, sistemática, todos os dias, quatro horas como mínimo, corpo a corpo, com 15, 20, 30 vezes, membros das novas gerações, é um desgaste, é uma inversão, uma inmersão total, requere um... É trabalho concreto, diríamos, em termos marxistas, não é trabalho astrato, venta da força da trabalho, não, 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 o docente põe tudo o que é em seu trabalho, isso é muito complexo, porque, como se formam essas capacidades, como se forma a paciência, que tem que fazer um trabalho de paciência, porque tem que ter muita paciência para ser docente de menino de 7, 8, 10 anos, 15 anos, adolescente. Como se formam essas actitudes? Bom, isso que é um trabalho concreto, serviço personal, é muito importante, que nos distingue de outros ofícios, de individuos que têm uma matéria prima, modificam a matéria prima, com uma técnica, elaboram um produto, nós não nos semejamos a esse tipo de trabalhador. Outra característica a ter em conta, e muitas vezes se olvida, o aprendizagem, é uma coprodução, não é resultado do trabalho do mestre. Isto me fez entender de forma muito clara um economista norte-americano, Albert Hirschman, ele dizia, esses serviços personales são coproducidos, há uma analogia, uma homologia, entre o médico ou o doutor que te cura, ou o docente que te cura, o paciente que está enfermo, não é que compra, não é que o médico lhe dá a saúde ao enfermo, o enfermo tem que fazer certas coisas que só ele pode fazer e que são necessárias para sua curação. O doutor colabora, coproduce a sua saúde. como o professor coproduce a sua aprendizagem. Há certas coisas que tem que fazer, que tem que poner o aprendiz. O aprendiz deve estar em condições de poner ou que só ele pode poner para que tenha aprendizagem. Tem que ler, tem que saber fazer as tarefas, tem que fazer os exercícios. Não é que o professor produza o aprendizagem, é uma coprodução. Isto é muito importante ter em conta. Nós não podemos fazermos responsáveis dos resultados de aprendizagem. Não somos completamente únicos responsáveis, digamos assim, das aprendizagem efectiva dos nossos alunos. Esta é uma tarefa, é uma coprodução. E a veces se olvida isto, especialmente quando desde o ponto de vista tecnocrático, se pretende medir a calidad do trabalho docente por a calidad do aprendizagem dos alunos. Qual foi o promedio que sacou na prova PISA ou na prova de avaliação? Essa é a responsabilidade do maestro. Não somos responsáveis de todo o aprendizagem. Então, tem que pensar quais são essas condições sociais que requer que se requer para que os alunos estén em condições de fazer o que eles só podem fazer para que exista o aprendizagem. Isso parece que é uma característica muito importante que não é exclusiva da docência, mas compartilha com a medicina, por exemplo. É uma profissão ou não é uma profissão? Uma das primeiras atenções que eu encontrei ao analisar a condição docente era a atenção histórica. Profissão, vocação. é uma vocação. Todavia, o componente vocacional está muito presente na cultura contemporânea. A sociedade espera que o docente seja não um técnico, não somente um experto em piagê, didática, tecnologia educativa, mas que o docente se entregue à docência. Docente se nace. Este debate que vem do siglo, da etapa fundacional do nosso ofício e do Estado educador moderno, de alguma maneira ainda está presente. As classes dominantes esperam que os professores sean vocacionales. O ideal do professor é esse componente de desinteresse. Eu chamo o madreteresismo pedagógico. O docente é o melhor docente quando o mais sacrificado é. Todavia, hoje, nos diários na Argentina, quando aparecem os resultados das evaluações da educación, sempre toman como exemplo escolas na montaña, isoladas, cujos alunos obtienen altos rendimentos. E, então, fazem entrevistas a esses docentes. Então, esses docentes salem no diário e se proponen como o ideal dos docentes. Docentes que dicen, por exemplo, eu abandono meus filhos e vengo toda semana acá nesta escola de montaña para entregarme. Outros docentes que dicen, nós colaboramos com o nosso próprio salário para poder pagar o transporte dos niños que habitam, moram, em lugares muito alejados e ponemos dinheiro de nosso bolsillo para que... Esse é o docente que se propone como o docente ideal, o docente vocacional. Mas somos profissionais, somos trabalhadores. Esta tensão, vocación, profissão, trabalho, muitas vezes entram em contradicção. Até há uns anos, os docentes sindicalizados da Argentina não se identificavam com a figura do profissional. Não queriam ser identificados como... Estavam em contra dos programas de profissionalização. Os primeiros foram nos anos 90, uma reforma modernizadora, falavam da profissionalização. Os sindicatos não queriam falar... Nós não somos profissionales. Recuerdo em uma asambleia, uma líder sindical disse, nós não somos profissionales, somos trabalhadores. Como tal, membro da classe de profissionalização. Agora já... Porque identificavam a figura do profissional com o profissional liberal. Tinha medo de perder a estabilidade do posto de trabalho. Ser como o médico liberal. Já não há médico liberal. Os médicos, os doutores, os abogados, os arquitetos. Não é que tenham a sua oficina em sua casa, recebem os clientes. Trabalham nas grandes organizações, empresas de construção, grandes empresas hospitalares. São trabalhadores profissionales. São asalariados e são profissionales. Agora os sindicatos têm compreendido isto. Já não se negam a identificá-se com a figura de profissional. Trabalhadores profissionales. Mas têm problemas. Eu acho que a profissão, que é a profissão? Uma profissão se definiu sempre no campo das ciências sociais tradicionales como dotada de três características. Primeiro, o uso do conhecimento complexo. No trabalho, utilizar conhecimento complexo. Mientras mais complexo é o conhecimento, mais profissional é quem o exerce. Por isso, se asociava o profissional com os graduados das universidades. Vocês têm docentes graduados de universidades. Na Argentina, os docentes de educação primária não se formam nas universidades. Se formam nas viejas instituições que antes se chamavam normales e hoje se chamam institutos de formação docente. Estão definidas jurídicamente como de nível superior ou secundário, mas não dão título de licenciado. Então, são quase profissionales, digamos assim. Outro indicador que também o compartilhe o Brasil, o porcentagem de pessoas que exercem a tarea docente é que não têm formação pedagógica, não têm formação nas especificidades da profissão docente. Um professor de biologia, não é certo? Julio Emilio, de passo, lhe agradeço a convidência a Julio Emilio que me mandou para... É culpable de que eu esteja aqui hoje, em parte. Ele foi professor de biologia, mas um professor de biologia que só conhece biologia, não é um profissional da educação, é um biólogo, é outra coisa. E ainda temos no nível médio de ensinância secundária na Argentina muitos profissionales que exercem a docência sem ter formação profissional na docência. Outro indicador muito preocupante nas investigações, nas encostas que fizemos nesses cinco países da América Latina, perguntábamos quando começaste a trabalhar como docente? Antes de graduar, um ano depois de graduar, dois anos depois, na Argentina, na Brasil, na Brasil, cerca de 30, estamos falando de 20 anos atrás, habría que fazer outra investigação, mas um porcentagem muito elevado dizia que começaram a trabalhar antes de terminar os estudios. Imagínense se os médicos começaram a operar nos quirófanos sem haverse graduado. Este é um indicador preocupante. Como é? Por que esta profesão não se pode exercer? A profesão tem que haver completado os estudios. É uma quase-profesão. E outro indicador é a crítica, o questionamento que em todo o Occidente se faz ao saber específico do docente. A pedagogia é uma disciplina muito, diria eu, muito crítica, bajo sospecha, digamos assim, na Espanha, na França, na América Latina. Os intelectuais, os profissionais das disciplinas, os filósofos, os historiadores, têm uma desconfiança com respeito à pedagogia didática, as coisas que fazemos nós, que fazemos nós, a sociologia da educação. Eu lembro de um estudo que fez a OECD, OECD, essa organização dos países capitalistas mais ricos do mundo, fizeram um estudo comparativo da formação de engenheiros, médicos, docentes, especialistas microelectrónicas. Havia um indicador interessante, eles encontravam, analizavam os planes de estudos, de formação em diversas universidades da Europa, formação de médicos na Faculdade de Medicina de Sicília, Estocolmo, Sevilla, encontravam que havia diferenças nos programas, nos currículum da formação dos médicos, mas que havia um conjunto básico de conhecimento que estavam em todos os programas de formação de medicina, independentemente dos países das universidades. Quando analisaram os programas de formação de docentes, se encontraram que havia uma heterogeneidade de programas, faltava esse mínimo comum denominador, não havia um consenso. A comunidade intelectual acerca de que é o que tem que saber um pedagogo. Havia diversidade de nomes das matérias, dos cursos, das orientações, dos autores que leiam. Isto é preocupante também. Ou seja, tem que voltar a analisar críticamente como formamos os docentes. Ou seja, que como profissão tem algumas, alguns lunares, digamos, há algumas coisas que habríamos que revisar e criticar. Outra característica que agrega complexidade ao trabalho que fazemos os docentes é que aos docentes le cambiam rapidamente e significativamente os problemas que temos que resolver nas aulas. Eu comparo ao docente com um cardiólogo. Os cardiólogos, o cardiólogo normal, os problemas que resuelven os cardiólogos são problemas mais ou menos sempre os mesmos. Têm problemas de isquemias, que sei eu. Os problemas são mais ou menos os mesmos. Não há novas doenças do coração. Eu falo da maioria das doenças que tem que curar os cardiólogos. Eles têm uma vantagem que conhecem cada vez melhor os problemas. Têm novas técnicas de diagnóstico. Agora, praticamente, te filmam, se passeam por nossas arterias, por nossas venas, com uma câmera. Antes, tinham a radiografia, que era uma coisa borrosa. Agora, conhecem cada vez melhor os problemas. Eles acumulan conhecimento e cada vez têm novas e mais eficazes técnicas de intervenção. Agora, não necessitam abrir todo o pecho para curá-te das alterias. Te metem como se chama estos sistemas de intervenção. Ou seja, acumulan conhecimento. Os docentes nos cambiam os problemas. Eu sempre tenho anécdotas, porque hablo muito com docentes, les conto aos docentes os resultados das encuestas. Então, eles se confundem, creem que um sociólogo é como um pedagogo. Então, ao finalizar as conferências, se me acercam os docentes, me dizem, professor, me acuerdo, que fazemos com o celular na escola? E claro, quando estudiou como docente, não existia celular. E isso provocou todo um cambio, uma situação nova e não têm as respostas, não têm a receta. Eu disse, bom, traten de explicar, traten vocês de entender este problema e elaboram colectivamente uma estratégia de intervenção. Normalmente, o docente na Argentina espera que a secretaria mande nos instrutivos o que fazemos com o celular, o proibem, ou não o proibem, não toman decisões, estão acostumbrados a que, como dizem, eles baixem, porque o poder está arriba, então, baixam as decisões. A última, foi uma diretora que terminou a conferência, e me disse, professor, que fazemos na escola, sabe que sucede, me disse, com isso da liberação sexual, os chicos na escola media, se besan, se abrazan, fazem o amor nos baños, não sei, que fazemos com a sexualidade dos chicos na escola? Eu não sei, bom, isso tampouco, quando você estudou na universidade, no instituto, não existia esse problema, esse é novo. Que fazemos com a família, a cambio da família, a incorporação da mulher no mercado de trabalho, a fragmentação das estruturas familiares, tudo que passa na sociedade se sente na escola e afeta o trabalho docento. Conclusão, não há conhecimento suficiente para o docente, sempre vamos estar atrasados, por isso, esta ansia, esta necessidade, al menos, em todos os países da América Latina, de fazer cursos, diplomados, se há generado todo um mercado de oferta de formação continuada, que há muitos amigos meus que estão fazendo muitos bons negócios. Como trabalhar em equipe, como resolvemos problemas da diversidade, então se te fabrican o livro com as receitas, como fazemos, agora, habría que fazer um livro a sexualidade na escola, como fazer, porque os docentes querem as recetas, como a receta de cocina. Então, gran negocio para os pedagogos rápidos para fazer negocios, que é escrever justo o livro sobre o tema de moda, o novo problema, e curso, curso, formação. Não há formação suficiente. Como se resolve este problema? Eu tenho uma hipótese, tem que potenciar a formação inicial, tem que formar mais, tem que desenvolver mais conhecimentos fundamentais da psicologia, sociologia, teorias pedagógicas, culturas adolescentes. Hoje, um maestro, tem que ser, não digo um economista, um antropólogo, mas tem que conhecer aonde vai a sociedade. Tem que ser uma pessoa culta. O que passa com a família? O que passa com a estrutura social? Porque a mudança a estrutura social. O que passa com as culturas juvenis? O que passa com os medios de comunicação? O debate entre capitalismo, mercado, Estado. Tem que ter um conhecimento dos grandes temas que organizam a agenda de discussão pública na sociedade. Eu digo, não ser um economista, antropólogo, mas tem que conhecer, porque somos os responsáveis de facilitar a inserção das novas generações no mundo. E porque todas essas transformações têm uma consequência. Eu digo aos professores de enserção de enserção média, do secundário. Vocês têm a vantagem de ser, como se diz, interdisciplinarios. essa diretora que me falava de que fazer com a sexualidade, bueno, por que não convoca? Vocês têm na instituição, têm biólogos, historiadores, psicólogos, filósofos, sociólogos. Por que não se juntam e discutam o problema? Se tiveram uma formação sólida, eles só poderiam definir esta nova situação e elaborar estratégias de gestão destes novos problemas, sem estar esperando sempre as disposições que vêm da Secretaria do Ministério da Educação. Mas isso é uma característica muito particular de nosso ofício, muito complicada. Eu não os envio aos docentes que estão na aula, porque deve ser muito difícil, muito difícil, porque os cambios são acelerados. As culturas juvenis, por exemplo, cambiam aceleradamente. Os irmãos maiores que têm 20 anos não entendem aos seus irmãos que têm 15, porque seus consumos culturales, suas preferências são diferentes. Nós temos que ser como adultos, temos que ser especialistas nas culturas dos jovens. Temos que conhecer mais de música contemporânea que os próprios jovens. De essa maneira poderíamos ganhar certo respeito, autoridade pedagógica, etc. Depois também há grandes cambios como é um ofício muito regulado. Todos os atores sociais não atuamos no vazio social, atuamos no contexto institucional. O hospital, a família, a fábrica, o partido político, ninguém atuou no vazio. Todo sujeito, nossa acção sempre está estruturada em certos ambientes institucionais. A instituição escolar, isso que falamos das condições de trabalho, cambian. Han cambiado, vocês têm aqui distintas categorias, estão os contratados, os designados, os efetivos, essa proporção cambia, aparecem novas figuras. A vieja burocracia, a velha burocracia do Estado está no tren de transformarse. O capitalismo cambiou desde o ponto de vista organizacional. Hace muito que o capitalismo não se organiza sob a forma taylorista e burocrática. E agora há desde há anos toda uma corrente que pretende reestruturar a institucionalidade da escola em função das novas formas de organização das economias capitalistas. Há um livro muito lindo que aconselho ler, não sei se o conhecem, se circula em Brasil, que se chama O novo espírito do capitalismo. que são dois autores franceses muito interessantes para entender os cambios na forma de organização da produção capitalista. Esta ideia de ter uma carreira, um posto estabele, se acabou. As empresas capitalistas não têm estabilidade. Ah, entrei na empresa, não sei, Ford, tenho toda uma carreira, entrei de auxiliar, mecânico e termino sendo gerente. Se acabou a ideia de estabilidade, a ideia de carreira. Hoje em dia se trabalha por projetos, se trabalha por projetos, não há estabilidade. Se trabalha por projetos, bueno, muitos investigadores, eu tenho a experiência de trabalhar por projetos. Eu tive um cargo, fui membro de CONICET, que seria o CNPQ, mas na Argentina o CONICET é um sistema de cargos, um nome, tem uma estabilidade, um cargo de investigador, full time. E temos uma carreira, distintas etapas, estadios, mas isso é excepcional. Se você quer estabilidade, tem que renunciar à remuneração. Se quer ingresos, tem que ir à flexibilidade do mercado de trabalho. Trabalha como consultor. O consultor trabalha por projetos e tem que estar permanentemente activo para renovar esse projeto ou conseguir outro projeto. Se paga por resultado, não se paga por hora de trabalho. Todas essas características que tem na produção do novo capitalismo se pretende introducir no viejo estado burocrático, onde ainda existe estabilidade, existe a carreira, é triste pago por hora, pago por antiguidade, etc. Estas condições de trabalho também cambiam. Mas também cambiam as políticas educativas. Uma reforma educativa cambia a vida ao professor. Cambia o currículo. Na Argentina, por exemplo, houve um cambio, se acabava se historia, geografia, se ensinava ciencias sociais. Isso foi uma decisão política te cambia as condições de trabalho, fundamental. Um professor era professor de história, dizia, eu sou professor de história, eu não sou professor de geografia. Uma decisão, é como se o Ministério de Saúde dijera, se acabou a cesárea, a cesárea não se faz vertical, se faz horizontal. Ou se proíbe a cesárea, a cesárea, não a operação. O Ministério de Saúde não pode decidir, não tem a capacidade de alterar tão profundamente o trabalho de um médico como o tem o Ministro de Educación. O Ministro de Educación te cambia, se acabou a teoría de conjunto de matemática, tem que ensinar outra matemática e de golpe todos os professores se sienten descalificados. É um ofício muito, muito, o contexto de trabalho, o contexto institucional, os professores, cambia radicalmente também. Isso produz toda esta conmoção também sindical, que os sindicatos nos ponen muito nerviosos porque essa história temos já incorporada na cabeça oposto, estabele, a estabilidade do trabalho é um princípio sagrado do viejo capitalismo. Bom, por último, para não cansar, com o grupo de pesquisa poderemos discutir novamente. Há duas formas de conceber o trabalho docente hoje em dia. Uma forma, estou simplificando, os sociólogos fazemos tipologias, as tipologias são simplificações da realidade, a realidade sempre é muito mais complexa, as tipologias são geralmente em blanco e negro, a realidade tem muitos colores, muitos matizes, mas digamos, há uma maneira de entender tecnocrática, entender o trabalho docente como o trabalho da produção de bens materiais. Há insumos, processos, produto. Os insumos são, quem são? Os alunos, os ignorantes, chegam a esse tema, o professor, através de sua práctica, manejando uma série de ferramentas, didáctica, pedagógica, produz uma aprendizagem, essa aprendizagem se mide em uma prova de avaliação, esse é o produto do trabalho docente, insumo, processo, produto. Já dissemos que isso não funciona assim, porque há uma cooperação, não existe uma diferença na produção dos serviços educativos, uma diferença entre a oferta e a demanda. Eu, esta camisa, a comprei, eu não participei na produção da camisa, mas, meu pobre conhecimento de sociologia, eu não o comprei feito, eu contribuí, eu produzi com meus professores, as instituições, eu contribuí a produzir meu conhecimento. Então, isso de que há separação entre oferta e demanda, em os serviços personales, não existe essa separação entre oferta e demanda. O aluno é coproducção, o aluno é coproducção do seu aprendizado. Mas, há um esquema que me gostou muito, que eu pedi prestado a um sociólogo italiano, Paolo Virno, ele diz que o trabalho docento é como uma 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 que faz um pianista em um concerto. É uma performance que tem dois, em termos clásicos aristotélicos, seria, é praxis. A praxis é uma prática que não tem produto inmediato. A poiesis é uma prática que tem um produto separado de seu produtor. Uma mesa, uma silla, um automóvel, uma camisa, é um produto. Isso é poiesis. O que fabrica camisas, seu trabalho é poiesis, diria Aristóteles, porque tem um produto separado do produto. O trabalho de um professor, o trabalho de um sacerdote, de um predicador. Um sacerdote dá uma boa predica, um político faz um bom discurso, onde está o produto do político? Como se mide a quantidade de convicção, de persuasão? Como se mide o produto de uma boa classe de um professor? quanta criatividade, quanta curiosidade, quanta interesse por conhecimento generou um professor em uma classe? Quem o mide isso? Agora que tenho um monte de anos, agora reconozco os efectos de certos professores que eu negava naquela época quando estudiei na licenciatura. Os efectos da docência se diluí no tempo, no son efectos inmediatos, se pode medir. Por isso tem implicação no sistema de avaliação do docente. Não temos que deixar nos tratar como se fôramos produtores de materiales nos calidad de un carpinteiro que trabalha a madera se mide por a calidad das cadeiras das mesas. Mas não é a lógica do professor. Nós não transformamos a madera. A madera é o insumo, o processo productivo e depois o produto. A da mesa é a calidad do professor. Como a calidad do carpinteiro. Ou a calidad do que fabrica camisa se mide por la calidad de camisa. Se está bien tallada, se los botones no se caen. Então, eu creo que é muito importante esta distinção. O nosso é uma ejecução virtuosa. Primeira característica, não tem produto inmediato. Segunda característica, ou público participa na produção do espectáculo. É como no futebol. Você imagina um partido de futebol sem os miles de pessoas no estadio. Um concerto de rock. O público forma parte do espectáculo. Não é o receptor do espectáculo. Forma parte do espectáculo. O público forma parte da performance. É muito importante. Ou é participa. É um pouco o que dizia Hirschman. É uma co-producção. Isto me parece que é mais adequado como figura à ejecução virtuosa. Me parece mais adequado sociológicamente mais próximo da realidade do trabalho docente que a figura tradicional do insumo processo produto. Eu termino aqui. Obrigado por a atenção e a paciência. Obrigado. 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 Muito obrigada, professor. Nós agora vamos também passar a palavra para aquelas pessoas que estão aqui acompanhando a nossa audiência. Quem quiser fazer perguntas, pode se manifestar. O microfone está aberto. então as pessoas podem ficar à vontade para perguntar. Até que apareça alguém disposto a apresentar a primeira pergunta, eu vou fazer um comentário a propósito de um trecho da fala do professor Fanfani. Eu havia dito no início que Minas tem, entre todos os estados brasileiros, o menor percentual de professores concursados, efetivos, efetivos, não mais que 19,2% segundo o censo escolar 2023. O outro indicador é que em torno de um quarto desses professores não são habilitados na disciplina que ministram. Claro que isso varia de disciplina para disciplina, educação física, biologia, a língua portuguesa tem um percentual maior de habilitados, no outro extremo estão filosofia, sociologia, artes e tal. Mas, ainda assim, é um quarto de professores que não são habilitados na disciplina que ensinam. Então, vejamos que são dois elementos muito importantes desse quadro concreto do cotidiano da nossa sala de aula, do ponto de vista das condições objetivas de trabalho, uma vez que a forma de inserção institucional muito diz respeito acerca das condições, e, claro, da habilitação que diz respeito ao domínio do conteúdo e a formação específica para o exercício da docência. o problema é como se explica isso. Por quê? Interessante, por quê? Por que na medicina não se pode exercer medicina sem diploma na educação? para os fatores que explica? Porque tem que explicar por quê, não basta somente de escrever, tem que saber por quê. Como se explica isso? Em toda a América Latina, eu acho que há uma pressão por a escolarização. A classe política não pode não responder a demanda da escola. A sociedade quer enviar os meninos, os jovens a escola. Não se pode dizer não, não posso abrir uma escola porque não tenho professores. Quando tenho professores formados vou abrir um estabelecimento. Tem que improvisar porque a pressão por a escolarização é mais forte que a pressão por o conhecimento. A sociedade esta é minha hipótese. Não demandam conhecimento, demandam escolarização, diploma. E a essa demanda os políticos não podem dizer que não. Na direita, na esquerda, na toda a América Latina a massificação da educação é universal. Mas então improvisamos estabelecimentos, funcionamos no edificio da parroquia, no edificio da municipalidade na Argentina. Os novos ingresantes aos secundários não vão aos velhos palacios onde íbamos nós que fomos a outro secundário hace 50, 60 anos. Eram nos palacios secundários, eram para as élites. Quando se massifica improvisamos edificios, improvisamos professores, para os sectores que chegam últimos, os que chegam últimos, chegam a uma espécie de simulacro de educación media, de educación secundária, de bachillerato. Mas há uma demanda muito forte e então não se pode detener. Imagínense um político que diga não, vamos fazer o colegio até que não tenha os professores. Perde a eleição, perde a eleição, tem que nombrar professores. Quem sabe inglês na Argentina? Quem sabe inglês? Qualquer, eu sei inglês, vai, enseña inglês. Ele não sabe inglês tampouco. Parece que na América Latina a maioria dos professores de inglês não sabem falar inglês, mas são professores de inglês. Porque tem que ensinar inglês. não sei que opinião de vocês, mas tem que explicá-los, não é por quê? Sim. Então, eu vou chamando a medida que as pessoas forem manifestando. Vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, na sequência o professor Miguel Arroa. Professor Miguel, só pode subir e usar o microfone aqui. Ah, tem um aqui atrás. tem um logo aqui atrás. Sim, eu vou falar sobre esses dois pontos exatamente que o professor Valdir trouxe, do baixo número de profissionais efetivos e também do percentual da realidade que a gente tem de professores não habilitados que atuam em outras disciplinas. A rede estadual, a gente enfrenta uma situação que é caótica, porque as mudanças na organização do currículo, da grade de horários, enfim, que é feita na escola, hoje, a professora é obrigada, a professora da rede estadual é obrigada a assumir disciplina sem ter a formação. e isso tem sido cada vez mais recorrente. O Estado a obriga a assumir disciplinas para fechar a sua jornada, que são de 16 horas de regência, e aí a professora se vê numa situação adoecedora, assumindo disciplinas para as quais ela não tem a formação, sendo obrigada a se reinventar num lugar que não deveria ser de reinvenção. e isso traz um processo, inclusive, de adoecimento e de frustração com a profissão que é gigantesco. E a questão do baixo número de profissionais efetivos tem uma inércia, sabe, professor, dos órgãos de controle do Estado que não atuam. Se você... Eu falo isso porque, sistematicamente, aqui na Comissão de Educação, essa pauta é recorrente. Nós fazemos, sistematicamente, por audiências públicas, processos de chamada do Estado para que o Estado apresente planejamento de nomeação de concurso. E isso desde o início. Então, desde que eu assumi como deputada, desde 2019, a gente tem tido esse trabalho. Então, é só depois de uma grande pressão que o Estado começa a fazer cronogramas de nomeações muito abaixo da realidade. Nós tivemos um concurso público agora, foram 18 mil vagas ofertadas, com 8 mil colegas que passaram. Ou seja, um concurso com um número menor de vagas do que a realidade. E, ainda assim, se todo mundo desse concurso for nomeado, você terá 10 mil cargos vagos não preenchidos por concurso público. E tem uma inércia, porque a situação é recorrentemente levada aos órgãos de controle do Estado. Há o Ministério Público, há o Tribunal de Contas, o Estado. Então, a questão que o senhor coloca, na medicina, você pode ter pessoas não habilitadas para atuar? Como é que, na educação, a gente foi se constituindo na sociedade uma tolerância tão alargada à precarização das condições de trabalho desse profissional? E acho que, aqui no Estado de Minas, a gente corre um risco gravíssimo, que eu mesmo batizo as minhas opiniões, de um grande apagão na educação. Porque o profissional olha para aquela carreira em que ele ganha um pouquinho mais de salário mínimo. Vamos começar a dizer qual é o salário da professora, para a gente entender a precarização. É um pouquinho mais do que um salário mínimo para demorar 20 anos para receber para o mestrado, 25 anos para receber para o mestrado. Uma progressão por tempo de serviço que você tem todo um ano, há 20 anos para receber para o mestrado, que é a promoção, e há a progressão, que é uma valorização por tempo de serviço, que é completamente controlada pelo sistema. Você olha para a carreira, o que você vê? Você não vê carreira, você já não vê salário, você já não vê nada, a carreira não deveria compensar salário, mas vamos falar da realidade. Você não vê nada que compense. Eu começo com salário que não me valoriza, mas eu vou ter uma política que vai ser um pouco mais robusta. Você não tem nada, você não tem nenhum salário decente, mínimo, você não tem nenhuma política de carreira. E, quando eu falei na minha saudação inicial como é que hoje é a gestão da educação da rede estadual, é controle e propaganda, porque, quando você vê as propagandas, 50 mil publicações de progressões, você não sabe quantas daquelas são devidas há quase um ano, que você tem direito de receber tem dez meses, que você nunca receberá por esses dez meses que você adquiriu o direito e não recebeu. Então, você tem um grande esquema de propaganda que difere da realidade. E o controle, gente, a gente precisa falar sobre a quantidade de planilhas hoje na rede estadual, a quantidade de memorandos, é um controle do fazer docente, da professora e da especialista. Você conversa com uma especialista da educação básica, ela passa a sua jornada preenchendo planilha, porque, além da planilha, tem a planilha do jovem, do futuro, quer dizer, você tem o sistema financeiro dando comando dentro da escola estadual hoje, não é? Porque o jovem do futuro é tanto projetinho. Não, mas tem o jovem também, o Trilhas, que é o esquema de voucher, quer dizer, mas você tem o jovem do futuro, que é um esquema com o Itaú, não é? O Itaú ou algum outro banco, é o sistema financeiro dentro da escola, ocupando o tempo da professora e da especialista, e você tem um grande mecanismo de controle, porque a quantidade de memorandos, a quantidade de planilhas é para controlar aquilo de um terço de oratividade. Sabe aquela oratividade que batalhamos tanto, que é o reconhecimento de que trabalhamos fora da sala de aula e, portanto, temos que ser reconhecidos e valorizados? Isso se tornou um castigo, porque se tornou uma ferramenta de controle, de controle desse tempo, de mais jornada, de mais sábados para trabalhar, de uma jornada que já é extenuante. Então, assim, o caos, no caso, eu falo de onde estou, eu acompanho, em que a rede estadual e você não vê por parte do Estado uma política para melhorar esse indicador que o senhor levantou aqui. Tão baixo o número de professores, de profissionais, de professores mesmo, porque das outras carreiras sequer têm o cuidado, as carreiras administrativas sequer têm o cuidado de um preenchimento ou de um concurso para essa área. Então, sim, a situação é extremamente preocupante e é um projeto. Acho que esse é um ponto com isso que eu vou finalizar, deputada Macaia. É um projeto, porque aqui no plano plurianual de ação governamental que foi votado na Assembleia, apesar das nossas tentativas de retirar, foi aprovado. A ampliação do projeto somar, que a gente precisa falar sobre isso, que é um grande esquema de privatização da educação básica, que, quando começa em uma escola, a gente não presta atenção. Em que pese, ele começou em três escolas, escolas da rede estadual que é da região metropolitana. E, pelo plano do governo, vai ampliar para 100. Sem critério. Vai ampliar para 100. E de 100, pode passar para 200, pode passar para 3 mil, porque não tem critério. E outro grande esquema, que é uma articulação com a FIENG, é das parcerias público-privadas para a gestão de escola estadual, que também foi aprovada no PPAG, apesar da nossa luta contra. Ou seja, o Estado vai fazer um modelo de privatização, além do SOMAR, que a gente nem sabe qual é, porque não foi apresentado em um lugar nenhum, só está lá no plano plurianual. Então, essa precarização, não ter política robusta de concurso, não ter política robusta de carreira, porque quem está no SOMAR não é servidor do Estado, é contratado pela empresa. Não tem discussão de carreira, não tem sindicato, não tem piso salarial. Então, você tem um projeto que está em curso e que boa parte, inclusive, nem passa por autorização legislativa. E o que passa são esses dois exemplos do planejamento do Estado para o próximo período, que é um grande esquema de privatização, seja pelo SOMAR ou por esse modelo de PPP, que a gente ainda nem sabe o que será, porque ele sequer foi apresentado, nem a Assembleia ou a sociedade. Obrigada, deputada. Eu vou registrar a presença também da Maria José Flores, que é pró-reitora de Junta de Graduação. Obrigada. o professor Miguel Arroi estava inscrito. Eu vou pedir para todo mundo que for falar, se apresentar, para a nossa relatoria. E também pedir para vocês, quando a gente encerrar aqui amanhã, todo mundo tem um QR Code ali, coladinho, aquele QR Code é o registro de presença. Então, todo mundo usa o celular ali para registrar a presença aqui no nosso seminário. Tudo bom, Emílio? Eu achei a tua análise riquíssima, riquíssima. Puedo falar em português ou em espanhol? Para ti seria melhor espanhol? Português lento. Português despacito, despacito. Queria dizer-te que nos has dado uma imagem muito amplia, muito rica do trabalho docente. E o que me ha chamado a atenção é será que essa imagem tan rica, tan complexa, tan complexa do trabalho docente cabe na palavra docente? Essa seria un pouco a pergunta que eu estava colocando, que eu me colocando quando te escutava. Mas tudo isso que você coloca, será que a palavra docente, aqui seminário, não sei o que, de ensino, a palavra ensino, será que isso não ficou tão pobre que não dá conta da complexidade que você nos colocou do que é ser docente? Eu não sei, o que você acha dessa pergunta? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é que você falou muito de que há uma coprodução entre o educador e o educando, o ensinante e o aprendiz. Mas será que é possível falar só de educador sem falar do aprendiz? Será que neste seminário vamos saber mais sobre que infância, que adolescência, que jovens, que adultos? Não há como saber quem somos sem saber quem é essa infância, essa adolescência, essa juventude, essa vida adulta. Você me cutucou um pouco nessa direção quando falou da coprodução. Queria ouvir-te um pouco sobre isso e já queria até colocar no livro que eu tenho, Oficio de Mestre, gostei que você empezou por essa palavra Oficio de Mestre. Eu tenho um livro, Oficio de Mestre. E eu coloco em certa altura que a nossa docência é mais do que docência, é humana a docência. Talvez a grande questão que você terminou com nos colocando é que é impossível ser docente sem ser humanamente docente. Porque trabalhamos com a humanização, sobretudo de pessoas tão desumanizadas, de infâncias, das favelas, das vilas, dos bairros tão desumanizadas. Como dar conta da humanização de infâncias desumanizadas? O que você acha disso? Muito obrigado, extinguido colega, por sua contribuição. Não tenho resposta, mas bem comentários. Me desencadena um pensamento. A propósito disso, quero dizer que nunca pensei que nesta figura da crítica da classe magistral, da classe que define uma divisão de trabalho. O que fala é o papel activo, o outro é o pasivo, não existe, ele escuta o pasivo. Quando um escuta, estará quieto físicamente, mas está muito activo mentalmente. Quando um escuta alguém, diz que estupidez está dizendo, ou relaciono isto que diz com outras coisas que eu penso, com outras leituras. Estamos permanentemente activos. Isto é o primeiro. ou seja, eu escutando a você, eu não é que estava passivamente escutando. Me faz pensar, me activa o cérebro. Isto é a ideia, se a palavra docente queda corta, como que... Eu teria que pensar, por que queda corta, como se a pode reemplazar. É difícil, seria um nominalismo, creer que ao mudar a palavra, cambiamos a consciência dos docentes, ou o que os docentes façam. Eu creo que a palavra humanismo, essa me parece muito interessante. E há uma crise do humanismo. Eu creo que, em termos de política educativa, eu tenho um esquema, que há reaccionários conservadores, reformistas liberais e reformistas progressistas. Os reaccionários são os que dizem que o problema da escola é a decadência. Há uma degeneração do edificio docente, degeneração da instituição escolar, os jovens também, já não são os jovens de antes, os jovens de hoje não lhes interessa estudiar. A ideia é de degeneração. Qual é a solução? Há que volver às viejas instituições, à disciplina de antes, ao bachillerato de antes, aos professores de antes, à formação dos docentes de antes. Esos são os reaccionários. Não têm nenhuma possibilidade de êxito, as sociedades não voltem para trás. Mas depois estão os conservadores, que estão de acordo com a situação. Aunque não se transforme, não há uma ideologia conservadora, todo o mundo critica a escola. Mas eu acho que, objetivamente, há gente, há docentes conservadores. Há gente que não quer mudar. Há professores de história que não quer integrar a história com a ciência social. Você quer fazer alguma reforma e sempre vai encontrar oposição. O status quo sempre se reproduz porque há actores colectivos que têm interesse no presente, não tocar o presente. São conservadores. Depois estão os tecnócritos. Aí está a desumanização, para mim, tem que ver com a tecnocracia. Estes que creem que o conhecimento está disponível para todo o mundo na internet. Não há nada que ensinar. Que cada um aprenda o que quer, quando quer, é uma fantasia. Que há máquinas que reemplazam aos homens. A instrução programada, me lembro da década dos setentas, estava a instrução programada. O sueño de reemplazar aos docentes. Em Estados Unidos há grupos que há um manifesto que eu traduzi. Dizem que o sistema escolar é como um colchós, algo assim, como que é totalmente atrasado. É uma carta pública de um grupo de tecnócritas e empresários que lhe diz, aconseja, presidente dos Estados Unidos, que em vez de invertir miles de milhões de dólares nas instituições escolares, que invierta em avenidas informáticas para sacarse de cima ao docente. Os docentes são gente sempre muito complicada, crítica, querem melhores salários. A fantasia de eliminar o factor humano no aprendizagem. Que cada um aprenda o que quer, quando quer, como quer. Há uma tendência à desumanização, que tem esta coisa, esta creência que a tecnologia pode reemplazar. Então eu acho que tem que pensar em uma reforma, tem que reconstruir um humanismo, um novo humanismo, que não é inventar nada, nunca se inventa nada da nada, digamos, que é recuperando as tradições humanistas, mas temos que ajornar, temos que revitalizar este humanismo, um novo humanismo para as sociedades contemporâneas. Eu acho que é uma tarea talvez de filósofos, de sociólogos, mas temos que inventar um novo humanismo, porque está em crise, está muito em crise. O homem se se tornou um instrumento, fíjense que é incrível, os economistas pensam ao sistema escolar como uma fábrica de recursos humanos, não somente, mas é lamentável, todo mundo, a veces, incorporamos o lenguagem, formação de recursos humanos, ou seja, que não é formação de pessoas, de seres humanos, não, somos recursos, somos considerados como recursos, e se nos mete isso no lenguagem e não nos damos conta quando pronunciamos a frase recurso humano, não, há que formar seres humanos, com as calificações, habilidades para poder producir, contribuir ao desenvolvimento da sociedade, alguma tarea de contribuição para poder merecer a contribuição de outros, mas também tem que formar cidadãos, padres de família, bons amigos, bons vecinos, temos que formar seres humanos, então, isso de formar recursos humanos, a mim, eu o barreria do lenguagem, ou pelo menos propondria uma revisão crítica do discurso do sistema escolar, de os economistas, porque hoje em dia são os economistas os que definem as políticas educativas, não são os legisladores, nem os políticos, nem os pedagógos, nem os filósofos, são os economistas, se evalúa um sistema escolar, é bom ou mal se forma os recursos humanos eficientes em função das demandas do mercado de trabalho, somos como máquinas, digamos, tem que formar boas máquinas productivas, que são de carne e hueso, mas são máquinas, então, eu acho que revitalizar ou reconstruir um humanismo para o siglo XXI é uma tarefa muito importante, e isso poderia ser uma tarefa também das universidades, ninguém vai pagar um projeto, nenhuma empresa vai financiar um projeto sobre, da reconstrução do humanismo, somente as instituições públicas, a autonomia dos intelectuais, que somente os organismos do Estado podem garantizar, eu digo por experiência, eu trabalhei no Consejo Nacional de Investigación e Científica e nas universidades argentinas ou mexicanas, é o âmbito onde eu gozado maior liberdade, sempre relativa a liberdade, mas ninguém me deu mais liberdade e autonomia que o Estado, na Unesco, tínhamos que negociar com os governos, a liberdade, esta liberdade para pensar em estas coisas aparentemente inútiles, porque há um utilitarismo, todos se justificam por a utilidade, não se pergunta se avalúam os produtos intelectuales por seu carácter de verdadeiro ou falso, seno para que sirve, para que sirve este projeto que eu quisiera para que sirve esta investigación de produtos, não é a pergunta, a pergunta intelectuales é verdadeiro ou é falso, bueno, ese tipo de perguntas já non é tan de moda, digamos, pero, digamos, reflexionar sobre estas coisas só o poden fazer os académicos, que serán pobres, seremos pobres porque os salários non son moi, pero temos a liberdade e a autonomia, o máximo grado de autonomia te la dá a universidade, esa seria unha tarefa para a sua universidade. Microfone, professora Samira, depois professora Maria Rita. Eu sou Samira Zaidan, sou professora da Faculdade de Educação, minha formação é Educação Matemática e trabalho com pesquisa na formação docente. Eu também achei muito interessante, muito forte as questões que você nos trouxe. E a condição docente tem reflexos com a formação inicial e a formação inicial na condição docente. Então, vou falar da formação inicial, apesar de que, às vezes, já me sinto um pouco chata de falar sempre a mesma coisa com pouca repercussão. e gostaria de abordar especificamente o estudo do conhecimento específico na formação, especificamente trabalho com a matemática, que matemática se estuda para a formação. E esta pergunta pode se estender a que história, que geografia, que arte, que física, etc. Então, na experiência de formação de professores de uma maneira geral, mas em particular no Brasil, esse estudo específico é separado, ele é formal, ele é tido como único no conhecimento pronto a ser adquirido pelo professor que vai ensinar. podemos tratar dessa formação específica como sendo na experiência brasileira na maior parte dos cursos, em particular nos cursos das ciências exatas, numa perspectiva da educação bancária, como nos dizia Paulo Freire. Nas pesquisas e nos estudos que realizamos, temos entendido que há uma diferença entre o conhecimento específico estudado para o bacharelado, a formação do profissional técnico na área e o conhecimento específico a ser estudado para ensinar, porque ensinar é inseparável de formar e de formar nessas condições que você nos traz com essa análise tão rica, concordando com a observação do professor Miguel. ou seja, há especificidades na formação específica, inicial e em serviço daquele que vai ensinar a formar. Isso não é compreendido, isso não é consenso, isso é um grande dissenso no Projeto Nacional de Formação da parte do Ministério da Educação, da parte das universidades e da parte nossa mesmo, que mesmo no curso Pedagogia, você tem uma dominância da formação do estudioso e do pesquisador em ciências em detrimento da formação daquele que vai ensinar. Então, eu coloco essa questão para te ouvir, se nós devemos compreender essas especificidades do estudo na formação, em particular do estudo na formação específica, e se nós já podemos e devemos pensar em uma formação por nível de ensino, por idade de formação, quer dizer, nós podemos pensar, já pensamos, mas não temos nenhum passo nesse sentido, a pedagogia estuda criança, forma para criança, talvez aí você tenha já uma iniciativa clara, embora a pedagogia padeça dessa mesma dificuldade de compreender uma formação para a docência, na opinião dos nossos pesquisadores, da equipe que participam. Então, fiz essas reflexões e gostaria de sua opinião sobre elas. Vamos, professor, vamos fazer bloco? Maria Rita está inscrito. Bem, eu sou Maria Rita, Faculdade de Educação da UFMG e Cefete de Minas Gerais. Bem, e membro do PRODOC. Eu gostaria de parabenizar a Assembleia pela realização desta audiência e pela sabedoria das pessoas que a organizaram no sentido da conferência, da palestra do professor Fanfani. Bem, professor, eu também considero como professor Miguel, a professora Samira, muito rica a sua apresentação sobre a condição docente, sobre a docência, sobre o nosso trabalho. E considero que o senhor fez uma síntese muito instigante sobre as características da docência. Aí eu fiquei pensando um tiquinho o seguinte, nesses aspectos aos quais o senhor se refere, nós temos muito em termos de questões, de aspectos objetivos sobre a docência. Não é? Gostei muito. Mas aí eu fiquei pensando sobre as questões subjetivas das professoras, dos professores. professores. Como essas professoras, nós, professoras, professores, como que nós nos sentimos? E qual é a nossa fala acerca da docência? O que é a docência para nós? O que é a docência na nossa prática? E aí eu fiquei muito lembrando o primeiro número da revista Educação Básica em Foco organizada pela ANPAI, a Associação Nacional de Profissionais da Área da Educação. Esse primeiro número, ele saiu em 2020, ainda no momento da pandemia da Covid-19. E aí a revista, ela é uma revista online, parece que tem a impressa também, ela registra vídeos, áudios, textos das professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores, diretores, enfim, de vários sujeitos escolares. E esses sujeitos, eles falam muito da condição docente no contexto do novo estágio de acumulação capitalista denominado por alguns como capitalismo digital. E aí eu fiquei muito tocada pela fala de alguns desses professores, professoras, que disseram assim, nós não somos youtubers. Nós não somos youtubers, no contexto da questão da tecnologia e educação. então eu queria ouvir o senhor sobre a fala das professoras, dos professores, a prática dessas professoras, dos professores. Então é isso, muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos e todas, eu sou professora Magali Silvestre, da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora convidada temporariamente do PRODOC, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, louvar a iniciativa do grupo, do PRODOC, de usar esse espaço, estou bastante satisfeita de poder estar aqui conversando com o parlamento, isso é muito importante, a universidade, junto com a sociedade, com os parlamentares, então acho que isso é muito legal. gostaria de agradecer professor Fanfani suas palavras, sua análise bem complexa e profunda sobre a condição docente e fazer duas perguntas rápidas, você falou sobre a sala de aula e os câmbios acelerados, e que em relação à formação inicial, então, deveria dar conta de conhecer essa agenda, os temas que organizam a agenda pública da sociedade, então essa é a sua afirmação, aí eu fiquei pensando em duas questões, então qual seria a agenda das pesquisas na universidade, isso repercutiria em qual agenda das pesquisas, e a segunda pergunta, pensando no formador de professores, quais seriam as urgências para essa formação, você chegou a falar da importância dos professores da escola se reunirem para pensarem sobre os problemas, e na universidade, pelo menos na minha, mas acho que é muito geral isso, nós não discutimos o projeto de formação coletivamente, então quais seriam as urgências para esses formadores e para essas instituições formadoras, obrigada. Professor. a contribuição da primeira colega, não sei se não compreendi o 100% mais, me quedou gravado aqui, a diferença entre o conhecimento para ser ensinado e o conhecimento para desenvolver a disciplina, não sei se entendí bem, uma coisa é a matemática para ser ensinada na educação básica, outra coisa é a matemática de um licenciado em matemática, me imagino, está sendo referência a um matemático, claro, a matemática é a matemática. Esta me parece uma pergunta muito importante, porque, isso já sabemos, desde que leí a obra de la reprodução de Bourdieu, ele planteava a reprodução da teoria do sistema de ensinamento que escreveu junto com Passeron, famoso livro do 71, ele dizia que havia que condicionar o conhecimento para transmitirlo, por exemplo, a existência que é um manual, o manual, que é o manual? O manual é uma tecnologia, que é uma transformação do conhecimento e adequar o manual de matemática para o segundo ano. O manual de matemática é um acondicionamento da matemática para ser ensinada, incorporada a determinadas categorias de alunos, sua idade, a etapa evolutiva, sempre o conhecimento precisa ser acondicionado. Esa é tarefa das dos pedagogos. Um bom pedagogo, os pedagogos tradicionais nas faculdades de Direito na Argentina, todos os professores de Direito Administrativo fabricavam seu manual, manual de Direito Administrativo. O manual de Direito Administrativo era a tecnologia que usava o professor para ensinar Direito Administrativo, que depois se convertían em manuales de muitos. Os bons manuales circulavam em todas as faculdades de Direito. Sempre houve necessidade de acondicionar o conhecimento para a sua transmissão. digamos assim. A mim não me assusta, não me assusta a mim o conceito de transmissão. Eu quero recuperar o conceito de transmissão. Eu creo que há uma herência cultural. Muitas vezes a vulgarização de certos enfoques. Por exemplo, o que eu chamo de piagetismo salvaje. O conhecimento se construiu na aula. Os docentes a veces não distinguem. O problema da construção do aprendizagem, do tema da produção de conhecimento. O confunde. Nós construímos a regla de três simples e construímos na aula. Nós digo, a regla de três simples já foi inventada há muito tempo. Você não está construindo a regla de três simples ou a lei da gravedade. Não está construindo. O que construiu é o aprendiz que construiu, incorporou e reconstruiu ele. Mas não é que está inventando a lei da gravedade ou a teoría da matemática, as ecuações. Então, há uma espécie de vulgarização que a veces é muito dañina. Muito dañina. Esta ideia é a ideia do conhecimento. O que construímos em... Mas que há que condicionar o saber, a disciplina. É uma tarefa de os pedagógicos. Essa seria uma parte da... Isso não se chama didáctica. Eu não sou um experto na essas coisas. Não é a didáctica isso. Acondicionar o conhecimento para... Não sei, isso nos pergunta a vocês. Não sei se isso é didáctica. O que significa a didáctica? É só o como, mas também o que. inclui o que. Há que condicionar o que ensinar as características dos alunos. Eu ensino português a alguém que fala outro idioma. Tenho que ensinar português de uma maneira distinta que o que fala português. Tenho que acondicionar a língua. Tenho que criar o manual de português para hablante de inglês. Não sei. Tenho que fazer um manual para estes tipos de alunos que têm tais características. Eu o meteria dentro do capítulo da pedagogia, o acondicionamento do conhecimento. Mas, é uma osadinha de sociólogo. Sobre a questão das condições objetivas, subjetivas, muito importante, mas há que relacioná-las. Esta depois vamos a discutir se tenho ocasião quando teremos a reunião de colegas. Eu, primeiro, eu sou materialista. Eu acho que a subjetividade não é um reflexo das condições objetivas. Mas, eu primeiro, tenho que analizar as condições objetivas de trabalho dos docentes, de formação, etc. Evidentemente, que ante as mesmas condições objetivas, os seres humanos não reaccionam da mesma maneira. Quer dizer, que a subjetividade, que a sua vez é o resultado das condições objetivas de uma biografia, por exemplo. Mas, mas, há um certo margem de liberdade. Sempre os seres humanos têm um margem de liberdade. Frente a mesma situação objetiva, reaccionamos de distinta maneira, porque somos distintos. Há um elemento sempre de creatividade. A uns contextos mais estruturados, sempre a gente social tem um margem de liberdade, digamos assim. bom, esta coisa que nós somos youtubers, aí não entendemos muito, mas é certo, a pandemia provocou um grande terremoto nas escolas. Tuvo efectos positivos, mas que na Argentina não se supon capitalizar. Os docentes trabalhavam em equipe, aquel docente que sabia, que conhecia as tecnologias, sabia como utilizar, não sei, o YouTube, o o que seja, colaboraram com os docentes que não sabiam, se integraram, o conhecimento se integrou. Trabajaram juntos os docentes, isso foi muito importante. Houve que definir que era o prioritario, isso é muito importante. Havia menos tempo, tínhamos menos tempo. Bom, que é o que sí ou sim devem aprender os meninos este ano? Isto é um exercício muito saudável, porque outro dos problemas do sistema escolar é que a escola está sobrecargada de objetivos, de conteúdo. A escola tem que fazer tudo, língua, matemática, geografia, mas, mas, educação, ecologia, educação de diversidade, a não violência, prevenção das enfermidades, tudo, tudo, regra de trânsito, também tem que ensinar regra de trânsito. São muitas vezes os professores, outro problema, estão sobrecargados e se perdem no bósquedos de conteúdo, como digo eu. Não sabem que é o principal, que é o primário, que é o segundo. A pandemia obrigou aos docentes a dizer, bueno, que é o fundamental este ano. Ese é outro tema. Isso também contribui a a sobrecarga do trabalho do docente, porque tem que fazer um monte de coisas, a educación comunitária, a família, um monte de... Não alcança o ano escolar para poder cumprir com o programa formal muitas vezes. Tem que estudar a história universal, a história nacional, a história de Belo Horizonte, a história da cidade. A história do... Em Mendoza tem que estudar a história do vino, porque é uma província vitivinícola e sempre aparece um legislador que propõe, como um bachiller mendocino não vai estudar a história do vino, não distingue o Cabernet do Malbec, tem que incorporar a história do vino, tudo. Depois estão as efemérides, as festividades, organizar os atos, tanto que o docente depois não enseña a ler e escrever. Como se explica que depois de 11 anos de escolaridade, 4 horas ao dia, por mais pobreza, por mais fundo monetário, imperialismo, explotación, todos os males da humanidade, como pode ser que um chico latino-americano aos 15 anos de edad, 11 anos de escola, não pode ser uma leitura compreensiva de um texto medianamente complexo? Porque isso não foi o objetivo central da escola, é a única explicação que tenho. Eu, às vezes, nos talleres, que eu faço talleres com docentes, lhe pergunto, como se explica isto? 11 anos de escola, começamos aos 5 anos, têm 15 anos, e como explica isto? Então, se miram, silencio, a primeira resposta é um silencio, se faz um silencio, e começa a falar um, é a família, é culpa da família, sempre descargando aos outros, a família tem um papel, mas é difícil que o docente na Argentina reconheça que algo tem que ver ele, não é que é o único, mas que algo tem que ver, porque esse não foi o objetivo central, eu acho que é outro grande tema que temos que discutir politicamente na sociedade, que é o que tem que aprender, que é o que só uma instituição, porque a escola não é a única instituição educativa, então, a pergunta que eu queria é que é o importante para a felicidade do desenvolvimento das novas generações e para o desenvolvimento da sociedade, que só uma instituição como a escola pode garantizar, alguém pode dizer, não, mas a educação para a vida, a consciência crítica, a consciência crítica pode formar as igrejas, os movimentos sociais, o meio masivo de comunicación, os valores, ensinam todas, um monte de instituições, para a matemática e a língua, só em termos masivos, só uma instituição como a escola com agentes especializados que são vocês, pode garantizar. Essa pergunta temos que fazer, que é importante para o desenvolvimento da sociedade, para a felicidade das pessoas, que só uma instituição como a escola pode ser, a educación, como se chama, a educación preventiva da saúde, como ensinar a comer bem, também se ensina, a maestra tem que ensinar a comer fruta, não ir ao kiosco a comprar, isso o faz, melhor o faz a publicidade capitalista, eu como abuelo e como padre de família, não pude ensinarle a meus filhos a ir a comer frutas, o chico vai e come no kiosco porque tem maior capacidade de seducção, a publicidade capitalista de dulces para meninos, que porqueria, porque na verdade comen porqueria, tintura, não sabemos que comen, mas a senhora maestra, o senhor professor, não tem a capacidade, técnicamente, não pode competir com capacidade de seducção que tem os meios masivos de comunicação, por que vamos a pedir a maestra que ensine a comer bem aos meninos, que ensine a ler e escrever em esse tempo. Digo, estamos sobrecargando demasiado a escola de coisas que podem fazer melhor outras instituições sociais. Nos preocupam os hábitos alimentares das novas generações, presionamos como cidadãos os meios masivos de comunicação, regulamos a publicidade das dulces e das outras coisas que venden os kioscos, em vez de pedirle a escola, a senhora maestra que se ocupe de isto. Esos poucos, são os encadenamentos que me sugeren algumas das questões que vocês dizem, das intervenções de vocês, que agradeço, por suposto. Depois, sobre a formação, não disse algo muito importante, também, não sei, vocês sabem melhor que eu sobre formação de professores, mas eu acho que também tem outra particularidade, este ofício de docente se aprende de uma maneira muito original. Se você compara como se aprende na medicina, como se aprende na engenharia e como se aprende a ser professor, há uma diferença fundamental. E aprender a ensinar, aprendemos desde que entramos na escola, desde os cinco anos, quatro anos que vamos na escola. Uma vez, um professor, um professor na aula me disse, eu aprendi antes de ir à escola porque sou filha de maestra e minha mãe quando preparava as classes, ela aprendeu já antes de ir à escola. Quando vamos à escola, quando vamos ao secundário e somos alunos de matemática, de física, aprendemos também a ensinar matemática, aprendemos a disciplinar, a ordenar o aula. É um aprendizagem prático, o sentido pedagógico prático, diria eu, parafraseando Bourdieu, esse conhecimento semi-consciente, prático, que serve para resolver o problema. Nós aprendemos nos largos anos que passamos na escola primária, na secundária, secundária média básica, secundária superior, quando chegamos a faculdade a estudiar a carreira de professor de lengua, de matemática, de biologia, já sabemos muitas coisas de pedagogia, ao menos na Argentina. O que se aprende muitas vezes nos institutos de formação docente na Argentina? Se aprende a teoria, se aprende a Bourdieu, se aprende a Vigosky, se aprende Piaget, Freire, pero como verbalização. As práticas, na sala de aula, no trabalho concreto, o que aprendemos em forma tácita, inconsciente, mas muito profunda, a veces tem mais importância que a teoria, as verbalizações. Porque há outro problema que temos que repensar, como entendemos a teoria. A teoria não é o conhecimento feito para ser aprendido e verbalizado. O que é o que fazemos com a teoria uma vez que aprendemos? Quando estudiamos Foucault, que fazem a maioria dos alunos universitários, dos graduados que aprendieron a Foucault, para que o usam? E para ensaiar a Foucault. Muitas vezes aprendemos uma teoria para que? E para ensaiarla a gente que, que a sua vez volverá a ensaiárselo a outros. Não usamos a teoria como um meio de produção de conhecimento, de pensamento. A teoria não é um produto de consumo. Para que uso Bourdieu? E o ensaio. E, na realidade, muitos vivimos de ensaiar teoria. Porque há mais demanda de classe de teoria que demanda de investigação. Então, muitos profissionais universitários da ciência humana de que vivimos? De ensaiar o que aprendimos da universidade. Aprendimos a Bourdieu e vivimos ensaiando a Bourdieu. Aprendimos a Piaget, vivimos ensaiando a Piaget. Mas não usamos, não fazemos o que fez Piaget ou o que fez Gramsci. Eu digo, por que não fazemos o que fez Foucault? Por que não estudiam a história das cárceles no Belo Horizonte? Em vez de estar repitindo os livros de Foucault. A teoria como meio de produção de conhecimento. Então, isso que se aprende formalmente nas instituições, eu acho que tem que repensar profundamente. Porque são como dois aprendizagens em paralelo. Uma coisa é a prática e outra coisa é a teoria. Por isso, esta discussão permanente que só se dá nos seminários, nas palestras de pedagogia. Há que integrar a teoria à prática e não sabemos que entendemos por teoria e que entendemos por prática. Nos congresos de física, de biologia, não se está discutindo que há que integrar a teoria e a prática. Por que temos esta discussão permanente no campo da pedagogia, da educação? Porque temos dois modos de aprendizagem separados que não se tocam. O aprendizagem e o aprendizagem teórico que se dá na formação superior. Onde estamos nós, professores? Eu caigo no problema, porque eu sou professor de uma maestria em formação docente. Na Universidade Pedagógica da Argentina. Já não estou mais professor da Universidade de Buenos Aires. Estou jubilado. Eu sou um senhor muito grande, maior. Sou professor contratado pela Universidade Pedagógica. Ou seja, que sou cúmplice de isto também. Então, agora tenho que pensar quando enseño teoria. Não pensarla como bem de consumo, senão como meio de produção. Para pensar, para ver coisas que não poderíamos ver sem a teoria. Para fazermos perguntas, para a investigação, é mais importante da teoria que a metodologia. Essa divisão do trabalho que temos também tem que discutir. Temos separado curso de teoria, aprendemos conhecimento feito, feito. Hecho para quê? Para ser consumido e ensinado. A metodologia, é conhecimento para producir a receta. Nadie produce, investiga de acordo a recetas manuales de metodologia de investigação. Eu sou professor sistemático de metodologia de investigação. E lhes posso garantizar, vocês sabem, é mais fácil dar um curso de metodologia de investigação que fazer uma pequena investigação. Pensar um problema, construir um problema. É muito mais complexo que dar. Eu daria clases de metodologia amanhã. Eu com o manual, amanhã me dou um curso de metodologia. Eu dado três cursos paralelos de metodologia e a investigação. Quando eu estava na faculdade de educação, havia uma matéria que se chamava metodologia de investigação educativa, que tinha que ter todos os programas de formação docentes da universidade. Os biólogos, físicos, matemáticos, todos tinham que fazer o curso da faculdade de educação. Eu dava três cursos ao mesmo tempo, no mesmo semestre, de metodologia de investigação. tranquilo, seguindo dois ou três manuales. Esa é outra discussão que temos que fazer também. Como se forma o investigador e que papel joga a teoria, é mais importante a teoria como sistema de categoria de percepção do mundo que é a metodologia como uma série de recetas. Formulación de problemas, marco teórico, imagínense, eu já he barrado, meus alunos não me falam de marco teórico, a teoria não é um marco, algo exterior. A descrição do problema falam de um linguagem quase periodístico. Agora vem o marco teórico, vou utilizar o marco teórico marxista, o Estado, segundo, empiezam a citar definições, classe social, segundo marxista. Depois, quando vem a investigação, se olvida o marco teórico, é como um adorno. Estas coisas são muito de academia que temos que discutir, os professores de formadores e de docentes. Lucila. Meu nome é Lucila e eu sou professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG. Professor Fanfani, eu queria chamar a atenção para um ponto para os senhores terem oportunidade de esclarecer. O senhor falou que o pensamento crítico seria uma incumbência a ser dada pelo acúmulo de coisas que a escola termina tendo que fazer, que, por exemplo, o pensamento crítico seria melhor dado nas igrejas, nos movimentos sociais, sociais. Mas eu fico pensando numa época em que somos dominados pelas fake news. Se não tivermos, se a escola não trabalhar o pensamento crítico, e a escola trabalha isso, uma boa educação, trabalha isso o tempo todo, porque eu considero que o próprio acesso ao conhecimento desenvolve o pensamento crítico. Um bom professor de história vai mostrar que a história são versões, que há sempre possibilidades de um outro relato, e isso desenvolve o pensamento crítico. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso para não ficar também a impressão de que o senhor acha que a escola não precisa trabalhar com o pensamento crítico. Não, não, é muito importante isso. Eu digo que a escola não tem um monopólio. Ah, sim. Isso, nada mais. É impossível não ensinar valores, por exemplo, na escola. Mas não tem um monopólio. Essa é a minha proposição. Não é que não se tem que ensinar o pensamento. O bom pensamento é crítico, começando por aí. A ciência, a ciência é crítica. Bom, vou passar para a professora Andréia e depois eu também quero fazer uma pergunta. Tem mais alguém, gente, para esse bloco? Nós vamos encerrar nessas. Ok. Professora, obrigada pelas suas reflexões. Vou fazer aqui também, acho que pensar alto e tangencia muitas questões que já foram colocadas aqui, que me parece... Primeiro, eu queria... Achei muito bom a gente, na sua fala, relevar o papel da historicidade, da profissão, e aqui eu quero chamar a atenção para a historicidade do próprio conhecimento escolar, daquilo que se ensina na escola. O campo da educação fala muito da importância da história, da importância da historicidade, mas é muito comum a gente negligenciar as próprias pesquisas de história da educação para pensar a formação docente, para pensar o trabalho do professor, aquilo que ele ensina. Eu me lembro sempre da professora Eliane Marta Teixeira Lopes, que é uma colega nossa da UFMG, historiadora da educação, que ela diz assim, o bom da gente estudar a história é que a gente percebe que as coisas mudam, demoram, mas mudam. É claro, existem coisas estagnadas, coisas que retrocedem, mas existe muito avanço. E aí eu quero falar um pouco, pensar um pouco sobre o conhecimento escolar, aquilo que os professores cotidianamente ensinam na escola. Acho que há uma mentalidade ainda muito forte, embora já tenha se alterado, pelo menos no discurso, de que o conhecimento escolar é uma transferência mecânica entre as disciplinas científicas, a matemática científica, a física, a química, transposta para o conhecimento escolar. Então, o que cabe ao professor transmitir ou elaborar ou mesmo didatizar esse conhecimento científico. Então, as pesquisas de história da educação mostram, estou aqui em frente à Lucila, que é uma das pesquisadoras desse campo, a história das disciplinas escolares mostram que isso não se sucede assim. Existe um conhecimento produzido na escola, existe conhecimento escolar da educação física, da matemática, das artes, da química, da física e da geografia. Existem, inclusive, disciplinas escolares que nasceram na escola, que não vieram automaticamente dessas disciplinas acadêmicas. Foi o inverso. A escola inventou o conhecimento escolar que provocou necessariamente a disciplina acadêmica a existir. Então, eu acho que essa é uma mentalidade tão forte ainda. Claro, eu acho que algumas legislações últimas tentaram diminuir isso, diluindo práticas, disciplinas práticas ao longo da formação, mas a mentalidade ainda é muito essa. Então, não é como se existisse, por exemplo, uma educação física da escola, mas uma educação física na escola. Então, basta você ver o esporte e trazê-lo para dentro da escola. E como se você não produzisse na escola uma cultura esportiva que é própria da escola. E assim por diante de várias outras disciplinas. Então, eu acho que isso ainda é um tema que a gente precisa enfrentar na formação de professores. Pensar o que a escola produz, o que a cultura escolar, o que a forma escolar nos provoca a pensar no que é necessário o professor saber para atuar na escola, ensinar na escola. Esquece um pouco a reflexão. Tem professor? Professor, por favor. Professor, obrigado pela excelente palestra, nessa discussão que estamos fazendo. Então, nós estamos aqui com um grupo de professores que atuam no mestrado profissional em artes, que é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. O senhor fala dessas vezes separação da teoria e da prática, especialmente nos processos de formação, de capacitação dos nossos professores. Eu não sei se tem a experiência na Argentina dos mestrados profissionais aqui no Brasil. Há essa diferenciação? E os nossos mestrados profissionais, eles atingem principalmente as licenciaturas dos mais diversos cursos que existem no país. Então, a minha pergunta seria essa. A importância desses mestrados profissionais de alavancar experiências práticas, rotineiras e diárias que os professores vivenciam no dia a dia, levando a discussões na academia. Ou seja, num processo inverso. Ao invés de pensar a teoria, ir para a prática, pensar a partir da prática e, através dessa, no adorno que o senhor falou, que é o marco teórico, trazer essa discussão com os autores a partir de questões práticas. Ainda há um certo preconceito na academia com relação a esses mestrados, mas nós, enquanto professores desses cursos, temos observado, primeiro, uma grande procura desses mestrados, cada vez maiores. Muitos professores buscam, por enxergar nesses mestrados, perguntas e respostas mais próximas do cotidiano nesse processo de formação continuada em trocas com colegas. Porque vê ali, não o Burdia, não, eu vejo o colega que está ali do lado, tendo o mesmo problema que eu, discutindo e debatendo questões do dia a dia. Não estou fazendo aqui, não estou levando em consideração a importância das questões teóricas, mas sim de pensar um processo inverso, que a prática pode ser referenciada muitas vezes. Eu não sei se o senhor tem essa experiência na Argentina, mas, se tiver, gostaria de ouvi-la. Obrigado. Professor, fala o seu nome, por favor. Desculpa, eu sou Gustavo Cor, diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, colega da professora Andréia. Obrigado. Inclusive, professora Beatriz, nós estivemos lá recebendo, talvez valha aqui um momento de se falar sobre a questão da Stock Car, que recebemos a comitiva lá no CTE, no Céu, gostaria de agradecer publicamente a sua intervenção nesse processo. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu vou fazer uma pergunta também, que eu estou aqui coçando. Bom, nós falamos aqui bastante, eu quero agradecer muito, acho que muitos elementos importantes que o professor trouxe, mas eu estou aqui pensando, professor, no que nós enfrentamos no Brasil nos últimos anos. O senhor disse logo no início que, no geral, o Ministério da Educação é o primeiro que é criado, se cria o Ministério da Fazenda, depois o da Guerra e o da Defesa, e, na sequência, o Ministério da Educação. Nós estamos vivendo no Brasil uma conjuntura, eu posso dizer que nós ainda vivemos, em que setores conservadores, com muita influência fundamentalista, e um pouco do que nós vimos ontem, da questão da Marielle, nos mostra também esse esgarçamento desse Estado, vamos dizer assim, concebido na nossa Constituição, por uma articulação entre igrejas, tráfico de drogas, utilização milícias, tomada do Estado por esses grupos, que, na verdade, eles vão privatizando. E o que nós enfrentamos são ataques sistemáticos à educação, ao Ministério da Educação. Eu vou falar da educação, mas vou falar da cultura também. Quando nós temos governantes que parecem que fazem um antigoverno, instalam nesses lugares pessoas para destruir toda uma estrutura e uma lógica de um Estado, que é um Estado que possibilita e constrói direitos. Eu vou falar assim, não sei se estou conseguindo me fazer entender. Isso, para mim, é uma grande preocupação. Notícias que nós temos da Argentina é da... Não tem mais o Ministério da Educação. Como no Brasil, nós enfrentamos a não existência do Ministério da Cultura. Então, isso também é uma coisa que me provoca, eu queria ouvi-lo um pouco. como é que nós pensamos a condição docente em um cenário de total esgarçamento do Estado e de políticas e grupos que trabalham, na verdade, com o apagamento dessa escola, ou pelo menos essa escola, conforme nós concebemos, uma escola que faz parte da organização da estrutura do Estado, que forma pessoas, que forma a cidadania. E a 4 anos, eu tenho que ensinar como fazemos para sobrevivir 4 anos agora com este senhor. Ustedes te han aprendido. Ustedes sobreviviram, espero tener a sorte de vocês. Não, bom, o que plantea... O que plantea... Como era? Macaé, tu nome, não? Macaé. Macaé. É um grande tema, não? De fundo. Em Argentina temos uma expressão extrema de crítica do público. Não é o Estado mais chico, mais grande, modificar o equilíbrio de poder entre Estado, mercado. Não, é a liquidação do público. A liquidação da mesma ideia de sociedade, como algo que transcende os individuos. A sociedade, segundo esta perspectiva anarco-capitalista, é a suma das interações entre individuos livres, que contratam livremente suas relações. Não existe algo que este por encima dos individuos. Porque as instituições são um conjunto de reglas e recursos que ponen limites, marcan as interações entre os individuos. Estos não querem ter instituições, nem reglas. A ideia é, por exemplo, liquidar... O Ministério da Educação se liquidou. A ideia de fundo, a pura, é o voucher. O voucher, o voucher, o voucher que consiste? Não é o voucher com recursos públicos, porque eu conheci a esse voucher. Os Estados Unidos, o Estado, a través do voucher, financia a oferta. Perdão, a demanda. Estos são ultras. O escribieron em um periódico que, menos mal, não foi nombrado secretário da Educação. É um economista que disse, não há nada gratis na sociedade. A escola se paga. Os que não podem pagar, vamos tratar de dar certas vantagens fiscais para as empresas para que voluntariamente otorguem becas aos pobres para ir à escola. Entende? Ou seja, não era o voucher com recursos públicos. Se acaba o público. É a mesma ideia de sociedade que está em crise. A ideia de o público. Então, isso é muito grave. É uma utopía. Não acho que pode funcionar a sociedade sem a política, sem o público. Porque há problemas que se resumem, que não se resumem nas interações individuales. Que o mercado, o problema ecológico, as enfermedades. Por que há vacuna obrigatória? Porque os liberais do siglo XIX estabelecieron a vacuna obrigatória. Se esquece que o invento da escola, é um invento do liberalismo. Foram os liberais, fundadores do Estado moderno, que declararam a obrigatoriedade da escola. Às vezes, nós, os progresistas, nos olvidamos, falamos dos direitos da educação. É um direito, mas é uma obrigação. Todavia. Estas estão em contra da obrigatoriedade da escola. Estão em contra da ideia de obrigatoriedade. Por que o Estado me tem que obrigar a me mandar aos filhos a aprender? Por que o currículo mínimo obrigatório? Por que me tem que imponer o que o meu filho vai aprender? Eu vou decidir o que o meu filho vai aprender. Ou seja, não há currículo mínimo comum. Em todas as sociedades, até agora, em todas as sociedades conhecidas, há um conjunto de preferências de os individuos que não são legítimas. Preferir o nazismo ao democracia não é uma preferência legítima. Isto o dizia Hirschman também. Que a gente que gosta da banana e a outra que gosta da cereza, são preferências legítimas, são diversidades legítimas. Ora, que um queira uma educação fascista e outro queira uma educação democrática, isso não são preferências legítimas. Preferir o fascismo a sociedade, incluso nos Estados Unidos. O Estado define um conjunto de conhecimentos que são os conjuntos legítimos que todo o mundo tem que aprender. Isto já não querem nem isso. A fantasia desta gente é o homeschooling. Que cada um educa seus filhos na casa. E eu, há anos que leí que havia nos Estados Unidos, estou falando de 15, 20 anos atrás, havia um milhão de filhos que já frequentavam o homeschooling. E resulta que agora são 20 milhões nos Estados Unidos. Há crescido terriblemente isto. E o homeschooling, inclusive, mas nos Estados Unidos tampouco é um homeschooling livre. Porque o aluno ao final do ano tem que fazer um exame com um professor do Estado, do condado, do município. Ou seja, que há um controle público se o tipo sabe sumar, sabe dividir ou não. Ou seja, que há certas coisas que são obrigatórias. Mas, a fantasia é radicalmente anti-público, anti-política. Isto é grave. Nós estamos vivendo isto. Não temos Ministério de Educación agora. Temos uma secretaria. Depende de um super-ministerio que se chama Ministério de Capital Humano. Fíjate. Que tem o Ministério de Desarrollo Social, Ministério de Educación, Ministério de Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia. Tudo está dentro de um super-ministerio que tem uma mulher que é professora de Universidade Católica de Derecha, professora que tem uma licenciatura em família. Dirige o Ministério de Desarrollo Social, Saúde, Ciência e Tecnologia, Educación. Uma loucura. Mas, ojo, as loucuras, às vezes, essas pesadinhas se convierten em realidade. Isto é muito preocupante. Mas, há outros comentários que eu queria fazer. A ver. Não me interessa isto que dizes também tu, Andréa, para mim é novo isto. Me gostaria de hacerte uma série de perguntas, não é o momento agora, mas, que cultura? Há uma cultura escolar, como há uma cultura familiar, também a família. Há culturas familiares, as viejas famílias têm sua cultura. Há tradições que os abelos, especialmente as clases burguesas antiguas, as clases aristocráticas, há toda uma história que pesa. Há uma cultura de los Menéndez-Bete, esses apellidos importantes. Há uma cultura familiar, há cultura empresária, também há uma cultura empresária. Há a cultura da Ford, há uma cultura da Unesco, que é distinta da cultura do Unicef. Eu trabalhava em dois organismos. Têm suas distintas tradições, modos de ver as coisas, interesses. Mas, não sei se, desde aí, que se tenha criado uma disciplina. Me parece muito interessante. Que há cultura escolar, sim. Há cultura escolar. Há modos de fazer as coisas que são típicas da escola. São próprias da escola. Agora, não sei que, talvez que são necessárias para que a escola possa realizar sua tarefa. Cada instituição, estas instituições que têm muita história, têm cultura também. Mas a cultura não é um... não se improvisa. Eu sempre digo que a história é um capital. A história é um capital. Uma instituição que tem 50 anos é uma vantagem e também uma desvantagem, porque também é uma jaula de hierro a história. Depois é muito difícil sair da história. Porque a história, quando se institucionaliza, se naturaliza. É o problema da história. Quando naturalizamos o que é obra da história. Sempre foi assim. A ideia é que... Sempre foi assim. A família é um homem, uma mulher, sob o mesmo techo. Sempre foi assim. Se sempre foi assim, não pode mudar. Tem que ser sempre assim. A história, ao contrário, deveria ensinarnos o origem das instituições, o origem das culturas, reglas, modos de fazer. Se têm um origem, podem ter um final. A história deveria liberar a história também. Mas a vezes a história nos joga as malas passadas, se convierte em jaula de hierro que nos encerra. Mas é muito interessante. Me gostaria de ahondar um pouco mais nesta vertiente. Que disciplina... Históricamente, capaz que há disciplinas que nascem na escola. Eu teñía ao revés. Que uma disciplina se legitima quando entra na escola. Se a astrologia forma parte do currículo, e aí se crea a Faculdade de Astrologia nas universidades, a universidade, as instituições escolas são lugares de legitimação de conhecimentos. Se o conhecimento não entra, forma parte dos currículos, seja da privada, secundária, universidade, não são legítimos. A brujaria, o dia que forma parte da... Houve um grande caso em França de uma tese de doutorado sobre a astrologia. Mas é um tipo que... É um sociólogo que dirigiu essa tese. Foi muito criticado, Mafe Soli. Mas era um astrólogo. Era um astrólogo que fez uma tese sobre a astrologia, mas defendendo os princípios dos princípios da astrologia. Isso provocou uma grande conmoção no ambiente acadêmico francês entre os intelectuais. A maioria o condenou a Mafe Soli, que foi o director dessa tese, porque não é que estudiaba a astrologia como um fenômeno e analizava racionalmente o fenômeno da brujaria. É muito interessante como fenômeno. Há muita magia na sociedade. Estudiar a magia, para isso estão os antropólogos. Não. Ela legitimava o conhecimento da astrologia. Ao convertir-se em um tema de tese e se a tese foi aprobada, se legitimava a astrologia como um conhecimento acadêmico, científico, legítimo. Ou seja, que ao contrário, a escola é um ambiente de legitimação do conhecimento. Quando a sociologia, todos festejamos quando foi a primeira cátedra de sociologia que houve. Porque se existe uma cátedra de sociologia já é um indicador de que essa disciplina adquire ciudadania, tem direito a existir. A escola legitima os conhecimentos. Mas não sabia que o conhecimento surgiu da escola. Bom, seria bom para conversar, mas que há culturas institucionais, estou totalmente de acordo. E depois havia outra coisa que me quedou aqui. A ver. A questão da... 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 Agora não entende a minha aponte. Existe indisciplina? Ah, não. Está também. Ah, o do pensamento crítico é muito importante isso. Ah, já o disse, não? Diz que não tem o monopólio do pensamento crítico, mas se ensina sociologia tem que ser sociologia crítica. Se é boa sociologia. Se é boa matemática, é... Não, 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 não. Não. O nosso colega perguntou se existe na Argentina curso de mestrado profissional ao lado do mestrado acadêmico. A distinção entre mercado profissional e mercado acadêmico? Mestrado. Ah, maestria. Ah, a... Sí, diferença entre... Bueno, isso é um tema muito de discussão universitária. Eu sei muito que não sigo essas discussões, mas que uma coisa é uma disciplina e outra coisa são as profissões. Eu acho que a profissão é uma... O campo profissional é distinto do campo disciplinário, me parece a mim. Eu acho que os campos profissionales são interdisciplinarios por natureza. Você quer resolver o problema da vivenda, por exemplo, da habitação. É interdisciplinário. O problema social é interdisciplinário. Têm que intervenir os arquitetos, historiadores, psicólogos, não sei, antropólogos. Mas as disciplinas. Eu sou muito clássico, muito tradicional. As disciplinas são tradicionais. Os prêmios Nobel são física, medicina, química, não são... Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é a ciência. Uma coisa é o problema social, outra coisa é o problema objeto de investigação. Eu tenho essa distinção analítica incorporada por minha formação acadêmica franco-argentina, digamos assim. Uma coisa é o problema social, outra coisa é o problema da saúde. É um problema. Resolver o problema da saúde é lograr que a gente se enferme menos, se cure. É o problema. O problema do transporte, que a gente tenha transporte econômico, que a gente leve onde quer ir. Mas o problema de investigação é por que a gente abandona os primeiros anos da universidade. É um problema de investigação. Por que? O por que, dos férios. Interpretar, explicar, é esse problema. Por que há abandono na escola media superior? Agora, o abandono é um problema social. Porque que os jovens abandonem a escola é um problema social, porque se complica, se mezcla com a drogadicção. Bom, resolver esse problema. Agora, entender o problema é um problema de sociólogos. Explicar por que abandonam a gente. Agora, há uma relação entre o conhecimento e a intervenção. Por isso estamos aqui, nesta asamblea, que é uma asamblea. A asamblea tem a responsabilidade de resolver problemas sociais, não problemas intelectuais, problemas objetos de investigação. Por isso está a academia. Por isso se distingue a academia do campo da política. Agora, que os acadêmicos podem fazer política e há muitos políticos que são acadêmicos também, ou são acadêmicos. São distincões analíticas, digamos assim. Mas uma coisa é o campo profissional. Por isso se fala das ciencias da saúde. Agora, as faculdades não são de medicina. A medicina não é uma ciência, é uma tecnologia. Há muitas disciplinas que intervienen na produção de tecnologia de curação. Incluso a eletrônica, a ingenieria, a anatomia, a biologia. Todas são ciências da saúde. Porque têm como objetivo formar um profissional que é capaz de resolver problemas sociais. Digo, eu distingue isso de a biologia. A biologia, qual é o problema da biologia? É o conhecimento da vida, que sei eu. Não, não me vou meter, mas é... Desarrollar a disciplina é distinto de uma profissão. A disciplina é disciplinaria por definição. A outra, os problemas são interdisciplinarios, requerem da intervenção de distintos tipos de disciplina. Bom, lhes pido desculpas por... Porque sempre digo, minha primeira preocupação como professor é... que a gente... que a gente... que... que me... que... 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 que se me entenda. Se alguém me compreende, podemos discutir. Pero primeiro temos que entendermos. E essa é a primeira preocupação. Não quero convencer a nada. Eu quero que me entiendam. Depois discutamos. Para ter uma boa discussão, tem que ter uma compreensão. Tem que compreender o argumento do outro, depois podemos criticar o melhor. se compreendemos qual é. Então, minha angustia é que me hayan compreendido, não que os tenha convencido. Eu não sou um predicador fundamentalista que tem verdades. Tenho perguntas, perplexidade, algumas respostas, mas não... Meu objetivo primeiro é hacerme entender. O segundo objetivo, interesar, mobilizar o interesse. Por isso, a vezes, sou demasiado, como diria, provocador. Extremo certos argumentos para provocar... Prefiro que a gente se enoje comigo, se moleste, que a indiferencia. Digo, sempre é como no amor. O peor é a indiferencia. Bueno, decime que me quer ou não me quer, mas tudo isso de que dizia e não. Então, a vezes, sou muito exagero nos argumentos. Não há que... Por exemplo, o pensamento crítico se forma em todos os âmbitos da sociedade. Está bem, mas alguém pode entender que a escola não deve ensinar pensamento crítico. O digo a propósito, porque há muitos que querem desenvolver a consciência crítica sem ensinar a ler e escrever e sem aprender a calcular. Que crítica pode desenvolver um jovem se não sabe ler e escrever? Não pode entender nem o marxismo, nem a Piaget, nem a Freire. Não pode ler nada. Não pode ler um texto complexo. Que consciência crítica podemos desenvolver? Por isso, temos que repensar os progresistas. Que é o fundamental? Que é o primeiro? Inclusive para desenvolver a consciência crítica. En isso eu recurro a Gramsci. Gramsci era um marxista que a tenia clara, como se diz. Ele era um defensor da escola. Os proletários devem aprender o conhecimento mais poderoso que existe na sociedade. Não a os pobres lhe ensinamos a cultura popular. Eu estou totalmente contra a cultura popular. Eu quero a matemática. A os pobres lhe ensinamos a matemática de Harvard. Se não lhe digo tu pobre quédate com o arco e a flecha. E eu me quedo com o misil transatlântico com os drones e com os misiles que van desde a luna. Não, não. Os dominados temos que apropiarnos de os recursos de conhecimento mais complexos e poderosos. Todas as culturas são igualmente dignas. Mas não são todas igualmente poderosas. A matemática científica é mais poderosa que a matemática de os incas. Porque tem toda a corrente não sei se aqui no Brasil tem toda a crítica à occidentalização ao eurocentrismo a valorização de o ancestral de as culturas aborígenes da América Latina. Sim, as culturas aborígenes são tão valiosas como as culturas da música aborígenes como a música clásica. Aunque há niveis de complexidade de riqueza de musicalidade que aí não me meto. Mas em termos de ciência não há igualdade. Não há equivalência. Há conhecimentos que são mais poderosos que outros. Eu, como uma pessoa progresista, quero que os sectores dominados se apropien dos conhecimentos mais ricos e mais poderosos que a producida que o ha producido Occidente. é outro tema que o imperialismo a mí não me importa. Eu acho que as clases dominadas a única chance que têm de sair da dominação é apropiándose dos frutos mais complexos da cultura contemporânea. Mas é uma toma de posição. Isso também é polêmico. Estou escrevendo um artigo sobre isso. Uma crítica às pedagogias críticas, à vulgarização de esta pedagogia crítica. Muito obrigada, diputada. Muito gentil. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Eu tenho que formalmente perguntar se mais alguém deseja fazer uso da palavra. Então, nós vamos encerrando esse momento, porque nós temos compromisso de novo aqui daqui a pouco. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 14 horas, com a finalidade de debater o tema O Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente de Professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, pela ocasião da realização do Seminário Internacional de Pesquisa em Educação, PRODOC. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.